E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. E dessa vez, ontem, pra quem assistiu, foi simplesmente terrível. A gente apanhou de tudo que é jeito possível, de tudo que é chefe possível, mas hoje é um novo dia. Vamos... a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, afinal isso aqui é um treino, ainda não é um desafio. Mas a gente vai jogar Elden sem upar o personagem e sem upar nenhuma arma. Tá, vamos começar do zero. Ontem a gente começou do zero também, e eu não vou continuar de lá pelo seguinte. A gente ainda não tinha escolhido uma arma boa pra começar. Então, agora eu tenho mais ou menos um norte do que eu pretendo fazer. Não sei se vai prestar. Mas pelo menos eu tenho... tenho uma ideia, né? Vou pegar o... tem que estar careca. Muito mais aerodinâmico. Gulo. Treino. Treino. Quase que saiu trembo. Trembo não, né? Pelo amor de Deus. Começar com uma semente, vamos que vamos. E aí, Diego? Redis? Muito boa noite. E aí, Eduardo? Seja muito bem-vindo, mano. Você faz live na Twitch? Só no YouTube, mano. Só no... no YouTube. Curizada, o som do jogo tá bom. O som do jogo tá nice pros senhores. Cara, o que eu vou falar vai parecer muito estúpido, mas... E aí, Arthur? Tudo bem, mano? E aí, Gizimário? Seja muito bem-vindo. Perfeito? Valeu, mano. Ontem, gurizada. Como vocês viram, a gente apanhou... E aí, Guga? Tudo bem, mano? Tá no PC pra parar de desculpas no PS4? Exatamente, Guga. Mas o que que acontece? Eu ia falar disso agora. E aí, Marcos? Eu tava testando o PS4, eu liguei ele direto no monitor e não parecia ter delay. O que que eu acho que é o problema? Eu acho que a placa de captura... Acho não, eu tenho quase certeza. Que ela gera um delay. E é por isso que ontem a gente apanhou pra todo mundo. A gente pode ter dias ruins, né? Normal. Mas apanhar pra todo mundo? Não é possível. Então a gente vai tirar a prova hoje. A gente vai tirar a prova hoje se eu realmente tô ficando véio. Ou se tinha alguma espécie de delay. E aí, Urso Manco? Tudo bem, mano? Seja bem-vindo. Ontem foi terrível, cara. Que isso? A gente apoia de todo mundo. Vamos ver hoje como vai ser. Hoje eu tô sentindo que vai ser easy. Simplesmente tranquilo. Absolutamente tranquilo. E aí, Rodrigo? Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo. Tá, tá aceso. Hum, vamos... Vamos botar o frasco pra vida. Red, ontem... Ontem a gente derrotou até a Renala. Depois enfrentamos alguns personagens no mapa. Alguns inimigos. A Loreta. Nossa, a gente morreu muito pra Loreta. Mas a gente não avançou pra entrar em Lindel, não. E aí, Gui? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Eu nunca vi o Gulo Brabo com nenhum boss. Mas com a Loreta. Pô, mano. Ontem tinha alguma coisa erradíssima. Vamos ver. Vamos ver hoje. Vem, moço. Chegou até com o chefe. Mano, a gente enfrentou a Renala e daí eu derrotei um ou outro inimigo pelo mapa. A Loreta. Nossa, a gente morreu muito pra Loreta ontem. Por isso que eu acho que... Cara, tava estranho. Vamos ver hoje como é que vai ser. Eu acredito que pelo PC não tem delay de placa de captura. Então, a gente vai sofrer menos. Então, a gente vai sofrer menos, eu acho. Posso tá louco. Mas eu acho que isso vai dar certo. Vamos ver. Tá. Vai, moço. Ó, por enquanto... Estamos enfrentando muito melhor o cara aqui, hein. Ontem eu tinha levado alguns golpes já. E aí, Deco? Seja muito bem-vindo, mano. Buenas noches. Tá na cabeça desse cavalo. Pô, gurizada, é outra coisa. É outra coisa, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês estão reparando a diferença que tá rolando aqui. Ontem eu terminei com uma vida. É só eu falar. É só eu abrir a minha boca. É incrível. É incrível. E aí, GK? Beleza, mano? Muito boa noite. É simplesmente incrível. É só eu abrir a boca. Vem cá, seu lixo. É incrível. Simplesmente inacreditável. Opa. Peraí que eu marquei o inimigo errado. Tá. Eu pensei que eu podia ficar sem esquivar, só andando pra trás nesse. Vamos usar uma vida só pra ficar com a vida cheia. E aí, Kiro. E aí, Kiro? Muito boa noite, mano. Seja bem-vindo. Kiro, é grande, mano. É grande. Na primeira gameplay dá pra notar, pô. Na primeira... É que eu morri por um golpe hit-kill, mas... A gente foi até o fim sem levar hit, praticamente. Eu acredito que o... Eu acredito que a... O problema-chave tá no delay da placa de captura. Esse golpe em específico é muito difícil de escapar desses golpes de escudo no PS4. Acertar o timing dele estava muito difícil ontem. Eu morri muito pra esses golpes naqueles cavaleiros de Lindell. E aí, Laerte? Muito boa noite, mano. Porra. Agora essa daqui não tá mais tão bonita. A gente vai vencer, né? Essa aqui a gente já venceu. Mas não tá mais tão bonita. Vem, moço. Eu acho que era... Que era mais a placa de captura, Adriano. Vinícius... Eu acredito que ele não. Mas conectado na placa de captura deve gerar alguma espécie de delay a mais. Por melhor que a placa seja. Eu acho que ela não consegue acabar com o delay. Tá. Uhul. Uhul. Ainda bem que tinha estamina. É isso. O gulo só bate no cavalo, pô. É só o cara descer dali. Sacanagem. E aí, Paulo? Mano, ele foi mais pra treinar mesmo. Nada do que ele poderia dropar me interessa. Nem as runas, porque a gente não pode upar. E nem... E nem a arma. Porque a gente não pode usar. É triste. O que a gente já pode fazer é comprar isso aqui, ó. Os potes. Isso aqui. Isso aqui também me interessa. Uma tocha? Na falta de uma lanterna. E aí, Vinícius? Muito boa noite, mano. Cuidado com a Luiza Mel. E aí, Laerte? Pô, Gulu, você vai ficar peladão? Ao menos coloca um personagem feminino, pois esse trem é muito feio. A gente coloca uma calça quando a gente achar. Quando a gente achar, a gente coloca uma calça. E aí, Edson? Seja muito bem-vindo, mano. E aí, Ian? Tudo certo? Vamos usar a tocha na outra mão. Pucre. Eu vou fazer o seguinte. Os chefes iniciais vão me enfrentar com espada curva hoje. Parece... Parece realmente uma ótima ideia. E com uma espada curva. Mudou para o PC hoje isso, Ian. Hoje estamos no PC, mano. Eu acredito que hoje a gente não vai ser surrado de ponta a ponta igual a gente foi surrado ontem. Mas vamos ver. Eu posso estar extremamente errado e a gente ser surrado igual. Infelizmente, pode rolar. Tá. Muito obrigado, moça. Primeira coisa, vamos pegar a faca de amolar aqui. Ela vai ajudar bastante. Eu não posso ir no Iji para colocar cinza de guerra. Ontem a gente foi lá e eu acabei upando a arma ao invés de botar cinza de guerra. Foi um vacilo gigantesco. E aí, Máximo? Beleza, mano? Muito boa noite. Cara, qual que é a configuração do PC, Máximo? Depois desse desafio, você vai estar pronto para o Reforged? Meu Deus. Foi até um de ontem. E a gente não avançou muito mais depois da Renala. A gente só ficou enfrentando. A gente enfrentou a Latena. Um ou outro chefe pelo mapa. Mas não chegamos a avançar tanto. E aí, Carlos? Muito boa noite, mano. Modo Capitão Caverna. E aí, Paulo? Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo. Sempre me perguntam, mas não sei como vejo isso. Putz, mano. Como que você vê isso? Control Alt Del. Aí vai em Gerenciador de Tarefa. E daí vai ter alguma abinha no Gerenciador de Tarefa que vai mostrar os componentes. Eu não lembro exatamente onde que... Ah, Latena não. Desculpa. Loretta. Loretta. Vai ter uma aba que vai mostrar os componentes do PC. E aí, Vitor? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Cadê o Ghost of Tsushima? Esse eu acho que vai demorar, mano. Vai demorar. Esse eu acho que não vai vir, para ser mais honesto. Não no canal. Até pretendo jogar, mas... Mas não no canal. Vamos pegar algumas sementes. Pegar o Elixir de novo. E daí a gente vai direto para o... Para o Margit. Eu vou fazer o seguinte. No Margit, eu vou enfrentar ele com... Da forma que eu enfrentei ontem. Só para a gente ver realmente se... Se mudar de plataforma influenciou alguma coisa. Aí, a partir do Godric, eu já uso a build que a gente pretende usar mesmo. Vamos pegar o Voto Dourado. O NPC aqui em cima. Lembrando, gurizada. Se chegaram na live e ainda não deixaram o like, eu agradeceria muito. Ajuda demais o canal. Outra dúvida é relacionada com a DLC do Elden. Tem dia marcado para lançar e faz... Mano, sem data ainda. Zero data. E aí, Ciclone? Muito boa noite, mano. Já muito bem-vindo. Vai zerar com essa weapon mesmo? Não, Matheus. Pretendo... Pretendo trocar. Boa. Uh, pretendo fazer desafio no Blood. Mano, não para agora. No Blood a gente até pode fazer desafio, mas ele foi um dos que eu menos joguei. Então, antes eu jogaria algumas runs normais para pegar a manha. E aí eu poderia começar alguns desafios. E aí, Bente? Tudo bem, mano? Ah, o Chigatana precisa de 16 em destreza, né? Ou é 15? 15 e 11? Ou eu estou louco? Vai matar a coitada da Néphile de novo? Claro que sim. Com certeza. Aquele machado não... Não, na verdade não. Na verdade não. Seria uma boa, mas eu não vou usar aquele machado lá. Hoje a gente não vai usar o machado. Vou pegar esse pote. 15 e 12? Por uma pergunta, você nunca tentou jogar... É o Warzone, mano? Tem até alguns vídeos no canal de Warzone. Quando o Warzone era bom. Não, é um primor, mas tem alguns vídeos. Mas ele não matou. Foi o gigante negativo. Eu que... Eu que concedi o encontro, pô. E aí, Carlos? Tudo bem, mano? Mas, Vitor, eu já... Eu já zerei ele algumas vezes, mano. É que não o suficiente para desafio. E aí, Diógenes? Tudo bem, mano? Valeu, mano. Valeu. E um bom... Um bom... Uma boa volta aí para casa. Acredito eu. Hum... Espera aí. Para esse lado aqui. No Elden... Espera aí. No caso de eu ir jogando os NG+, e quiser trocar de build... Uma classe versátil seria... Não, Máximo. Não... A classe inicial só vai interferir, sei lá, na primeira... Primeira uma, duas horas de jogo. No máximo. Vai depender das armas que você quer usar no início, mas... Mas tirando isso, qualquer classe que você pegar, você pode transformar em qualquer coisa, depois de uns... De uns 20 ou 30 níveis. E aí, Gui? Tudo bem, mano? Zurique. Hoje eu comecei um pouco mais cedo. Gulo, que jogo que te transformou em gamer? Para mim foi o... Isso daí é o King of Fighters, mano? Cara, difícil dizer... Que jogo que me prendeu em videogame. Cara, Mega Man X eu gostava. Foi um dos primeiros jogos que eu... Que eu joguei e curti. Mas... Eu tive o Super Nintendo. Aí depois o Play 1. Mas o Play 1... Ele durou pouco. Eu não sei exatamente o que aconteceu com o Play 1. Eu tive o Play 2. Mas o Play 2 durou pouco também. Ele estragou. E aí só, sei lá, uns 6 ou 7 anos depois eu fui pegar um 360. Então... Então até pegar o 360 em 2011, mais ou menos, eu não jogava tanto. Quantos anos você tem? 29, mano. Vou pegar o medalhão. Pode continuar dormindo aí. Será que ele está dormindo? Olha a análise. Olha a análise do ser humano. Será que ele está dormindo porque está cheio de lírio de trina na volta dele? E eu nunca notei isso. E lírio de trina faz dormir. E contanto que eu não pegue nenhum lírio de trina... Ele não levanta. Aí eu vou pegar o lírio. É, eu não sei se foi exatamente por causa do lírio. Eu sou porque eu cheguei muito perto. Mas ele deve estar dormindo por causa do lírio. Agora, como ele acorda, pode ser bem aleatório. E aí, Grafter? Tudo bem, mano? Por que tu não continua com aquele personagem? Gui, ontem eu estava no PS4, mano. Hoje eu estou no PC. E aí, Gabriel? Tudo bem, mano? Você não pode upar level? Não, mano? Não posso upar. Sim, se a gente achar uma build bacana hoje... Meio que já adianta muita coisa para esse desafio, hein? Se a gente achar uma build bacana que nos leve, sei lá... Até o Gigante de Fogo... Depois a gente vai precisar de algumas... Vai precisar de soluções melhores para enfrentar a pele divina. Mas se a gente achar algo decente até o Gigante de Fogo... Já está... Já está bom. E aí, Matheus? Tudo bem, mano? Dois lírios está de bom para ele. Opa. Tá. Esse rato vai vir e encher o saco, né? E ele me acertou, esse maldito. Tá, é o seguinte. Eu preciso derrotar esse maluco aqui, ó. Só que eu não posso levar golpe. Porque ele vai me matar. Boa, Juliano. Tá, não me mata. Isso é bom. Pelo menos não... Pelo menos não aquele golpe. Vale invocação? Não, mano. Jamais. Jamais. Putz, Adriano. Mas conseguiu entrar em contato com o banco, mano? É a placa. Piadista, o senhor, Marcos. Mereço. Um absurdo. Vai me dizer que é normal ontem a gente apanhar até de mosquito. Você vai usar armadura? Talvez em um lugar ou outro, mano. Tá, o rato não está aqui. Beleza. Beleza. É agora. É agora, gurizada. Beleza. Então, toma. Beleza. Tamo bem. Tomar cuidado com o cortezinho na mão. Maravilha. Sai de perto. Ótimo. Ah, para! Para! Seu lixo. Como que tu não tomou aquele golpe? Boa! É isso que eu vou fazer, Gui. Ontem a gente pegou as espadas. É assim, não estava espetacular, mas estava melhor que isso aqui. É exatamente isso que a gente está atrás. Ontem a gente foi atrás das espadas. Vamos testar hoje. E aí, Cadu. Tudo bem, mano? Muito boa noite. Seja bem-vindo. Gulusimless Coop que você usou na live foi o Harder Coop. Como assim, GK? E aí, F. Tudo bem, mano? Seja bem-vindo. Hum... Vamos para... Espera, a gente já pegou esse Elixir. Vamos enfrentar a Tervor no sul. Mesmo caminho que a gente fez ontem. Enfrentar a Tervor no sul. Pegar o Elixir da Bolha. E aí, a gente vai atrás do Margit. Você não pode parar, mas nem level. É isso mesmo? Exatamente, mano. Tem o Harder Coop e o Casual Coop, que muda a dificuldade. Mano, eu não sei. Eu botei o Simless Coop do jeito que vem configurado. Eu não sei te dizer como que estava... E aí, Canoe, tudo bem, mano? Buenas noches. Eu não saberia dizer em qual que estava. E esse pássaro que acabou de entrar no chão na nossa frente, hein? Então você não vai fazer a Malena, não? Obviamente que vai ter a Malena. A Malena não pode ficar de fora. Vai demorar um pouco? Vai demorar muito? Mas vai ter a Malena. E falar para vocês. Eu posso me arrepender do que eu estou falando. Mas eu acredito que a Malena não vai ser o pior nesse desafio. Eu realmente acredito que ela não vai ser o pior. A dupla da Pele Divina, eu estou com um cagaço que vocês não fazem ideia. A dupla da Pele Divina, eu estou assustado. O Gideon vai ser? Não, mano. O Gideon vai ser de boa. O Gideon vai ser tranquilo. Esse daí eu já... Já tenho planos em mente. Vai usar pote? Vou ir nessa daqui. Nessa daqui, eu sei que a gente não está usando pote nos desafios esse ano. Mas esse desafio é um monstro diferente, né? A espada... Mano, a espada do bandido, aquela do ladrão de túmulo, né? Pretendo usar. Pega isso daqui. É, então, a dupla vai ser exatamente, Matheus, a dupla. O problema é ficar revivendo toda hora. E elas só dormem rápido no primeiro pote de sono. Depois, às vezes, eu tenho que acertar dois potes em cada um. Breno, no momento não, mano. E muito boa noite. Seja bem-vindo. Agora, a Elden Beast eu acho que não vai ser tão treta, não. A Elden Beast tem alguns talismãs que... Que ajudam a tancar o dano sagrado. Eu acho que nela a gente está de boa. Tem flechas de sono, que pode ser uma boa. Cara, tem aquela invocação que bota a dupla para dormir, né? É que eu não quero usar invocação. Mas se tudo der errado nessa vida, tem essa alternativa. Eu não gostaria, mas... Mas tem essa saída. Leva a tocha e a espada de Santrina. Mano, a espada de Santrina não vai dar. Porque ela bota para dormir, mas o dano dela é muito baixo. Eu não vou conseguir... Se eu tentar bater neles com a espada de Santrina, até eles dormirem, eles já vão me matar. E aí, Shaolin, tudo bem, mano? Muito boa noite. Vendo suas lives e motivou a fazer o desafio do level 1. Alguma dica? Mano, bolas de ferro. Se for... Se for desafio level 1, podendo upar arma, aquelas esferas de ferro. Simplesmente espetaculares. E aí, Renato, tudo bem, mano? Yuri, muito boa noite. Vai usar a rapieira da formiga. É 10 de força e 20 de decks. É 10 e 20 mesmo? Se for 10 e 20, eu vou. Tudo que tiver necessidade de um atributo em 10... Desculpa. De um atributo mais alto, mas todo o resto em 10, eu pretendo usar sim. Tem o Bernardo lá do lado também, né? Não usar as potes no PC. No PS4 está liberado. Hum, Carlos, eu estou no PC, mano. Troquei para o PC. Hoje a gente está no PC. Ainda não achamos calça, hein? É. Por enquanto vai de tanga mesmo. Já deixa eu melhorar aqui. Parece mais fluido a sua reação. Ontem parecia que o inimigo ia dar um golpe e você demorava para se mexer. Então, Murilo. Eu comentei isso. Ontem me acusaram de desculpas. de estar sendo um sacana. Mas eu juro. Eu juro que está diferente. Não estou falando que a culpa é do PS4. Eu acho que é todo o sistema para capturar a imagem. Placa de captura, adiciona delay e por aí vai. O que eu penso é pegar um PS4 para jogar Bloodman? Eu não pegaria novo. Mas um usado, se achar por um preço bom, eu acho que vale sim. Então, se for só para o Bloodborne em específico... E aí, Davi, tudo bem, mano? Aí, eu iria no mais barato. Agora, se for jogar em outros lugares, né? Se for jogar outras coisas e por aí vai. Ah, e o PS5 é interessante, porque ele custa três vezes mais que um PS4 usado. Mas... Mas, sem dúvida, é interessante. É que o Bloodborne vai rodar em Full HD 30 FPS nos dois. Se tivesse um aumento de performance, ia ser legal. Qual o Sabre de Luz preferido? Mano, verde. Por causa do Qui-Gon. Tá. E aí, Mario, tudo bem, mano? Muito boa noite. Gurizada, eu já... Eu já leio o chat um momentinho. Eu sabia que era cachista. Aí. Normalmente, quem joga usa um Split HDMI. Tipo, um cabo para o monitor e outro para a placa de captura. Eu não sabia, Murilo. Eu não fazia ideia disso, mano. Eu estava pensando na Ultigatana e umas garras de rapina. As bolas de ferro não são muito a minha praia, a não ser no último boss. Mano, as garras... Eu nunca testei, eu não sei te dizer. A Ultigatana... Eu acho que ela não vai dar o dano que você precisa. Tipo assim, ela não é ruim. Mas tem muito chefe que vai ter que ser muito... Da metade para o fim do jogo, praticamente todo golpe vai ser hit kill no level 1. Então, eu tentaria pegar alguma coisa que fosse realmente a pelona. Ultigatana é boa, mas não está no nível das armas top, top, top. É, Honey. Lá eu caí. Caí naquela armadilha, mano. E aí, Wanderson? Muito boa noite. Seja bem-vindo. Esse ano eu só quero saber do Kong. Também estou... Estou bem ansioso para esse. E aí, Old Crazy? Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo. Cara, zerei Elden Ring, mas deixei de matar a Malena. Chefe difícil do caralho. É, ela é treta. Vou pegar isso daqui. Maravilha. Maravilha. Eu precisava desse item. E mods de Sekiro. Mano, a princípio, agora não. Pode ser que apareça no canal. Mas, provavelmente, todos os Souls devem aparecer no canal em dose bem moderada e não um seguido do outro. Mas, depois da DLC do Elden. E aí, Edilan? Tudo bem, mano? Seja bem-vindo. E aí, membro, beleza? Tá. Mas, quando for fazer o chefe, vai trazer algum desafio mod? Como assim? Ah, vai trazer algum desafio mod? Boa pergunta, mano. Eu preciso dar uma pensada sobre isso. Porque o Sekiro... Eu joguei mais do que o Blood, mas não tão a mais... Para desafios. Eu teria que... Eu teria que... Que pensar sobre isso. Tá. Aqui a gente já pegou tudo o que a gente queria. Tem alguma semente no caminho que eu esqueci ou não? Ontem a gente foi com sete frascos para o Margit. Eu acho que sim, né? Vamos lá. E aí, Matheus? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Cara, durante a semana... De segunda a sexta, às nove. E de fim de semana, normalmente às dez. Ontem foi bem perto das dez. Mas hoje eu comecei um pouco mais cedo. Peraí que eu esqueci de colocar o voto dourado. Opa. Não, peraí. Dano sagrado não, pelo amor de Deus. 114. 121. Nossa, tá abaixo, hein? Tá, bem ruim isso aqui. Zerar sem passar a raiva. Desafio de Sekiro geralmente é punk, porque tem uns seis ou sete desafios. E aquele mod é tipo um reforged. Meu Deus. Meu Deus, esse mod eu tô... Estou saturado. Vamos ver como é que vai ser. Tomar aqui um Elixir. Já vamos tomar antes de entrar. Mandar um voto dourado. Sim, bora. O dano tava uma merda desse jeito ontem? Acho que sim, né? Vamos. 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 Tamo bem Se quiser sim, mano Muito bom esse meme Maravilha Vamos Hum Tinha que tomar um golpe, né? Dois golpes Só pra estragar a felicidade Três golpes Agora só ele acerta Tava dividido Vem, moço Pô, tá mais complicado De quebrar essa postura, hein? Tamo bem Hum, ia ser tão lindo Tá E aí, Orotino? Muito boa noite, mano Curizada Curizada Eu não quero dizer Que no PC é mais fácil Mas claramente No PC Não tem tanto delay, cara É tipo assim É gritante a diferença É absurdo a diferença, pô E aí, Michael Muito boa noite, mano E o ano que vem Tem o nosso querido GTA 6 Dá pra ficar melhor Mano, tá vendo um mod De um americano Ele sumonava o Radagon Malena entre outros Já vi, Adriano Mas eu não consegui instalar Esse mod, mano Eu tentei Mas não consegui Pô, mano No Elden Desculpa No PS4 Não é de novo De novo Não é culpa do PS4 Mas de repente Todo o sistema De gravação Todo o sistema De gravação E tal São alguns fatores Não tá a 30 FPS Não tá ligado Numa placa de captura Que aumenta o delay E por aí vai Porque ontem Eu sei que parece Muito desculpa estúpida Mas ontem Eu tomei golpes Que eu não tomo Mas nem Que eu tivesse bêbado Nem que eu tivesse bêbado Eu tomava os golpes Que eu tava tomando ontem Simplesmente Um absurdo O que acha de um desafio One hit kill Ambu, esse vai ter Mas em vídeo, mano Não em live Esse vai ter Mas em vídeo Tá Eu não vou comprar Ainda não Sinta um choro Pô, que choro Tá provado Na prática A diferença É outra coisa A gente morreu Quantas vezes Pro margitão Tem umas 4 E todas A gente ficou No limite Da vida Simplesmente Um absurdo Vamos fazer o seguinte Agora Vamos aqui No PS5 Tem um pouco Então, Davis Mas eu acho Que não é nem No PS5 Tem a vantagem De 60 FPS Pro Souls Cara, ajuda 60 FPS Dá pra se acostumar Em 30 Mais 60 Dá uma Uma Facilitada Na gameplay, né Agora Eu acho Que eu preciso Fazer algum esquema De repente Esse negócio Que comentaram Na live Eu não sei Se foi o Matheus De botar Algum split Pra Pra não ter Que Mandar Pra tela O A imagem Vindo da placa De captura Porque eu acho Que a placa De captura Por mais Que ela seja Rápida Tá causando Algum tipo De delay A prova Vai ser Não morrer Seis meses Seis meses É ótimo Renato Eu morri Seis vezes Pra todo mundo Ontem, mano Foi terrível E aí, Augusto Muito boa noite Ah, peraí Eu não vim Com lanterna Mas eu vim Com tocha Hoje Tipo Eu jogando No projetor Parecia que eu era Uma criança De três anos Jogando É Faz Faz mais Diferença Do que Do que Eu imaginava Seu lixo Toma Ah Meu Deus Peraí Peraí Tudo que eu quero Tá lá embaixo Tá de brincadeira Inacreditável O Gulu vai ter Desafio de não morrer Membro Já teve dois, mano A gente já zerou Sem morrer No run Normal A gente já zerou Sem morrer Em speedrun A gente já zerou Sem morrer Randomizado Já tiveram Esses no canal Culpa O delay Mereço Agora Agora Vão ficar com essa Simplesmente Um absurdo Não querem aceitar Que é a realidade E aí Max Tudo bem Sem upar arma Eu vou me matar de novo Aí eu sou muito burro, né E os frascos Podia ser sem upar Também não, mano Os frascos A gente upa É level 1 Sem upar arma Não level 1 Sem upar nada E aí Junior Muito boa noite, mano Tô até com medo De cair aqui agora De novo Estou com medo Fodito Peraí Toma Vamo lá E Anda pro ladinho Anda pro outro lado Anda mais um pro lado Agora é só descer aqui Perfeito Perfeito Fácil Easy Easy Tudo sob controle Pra que lado que eu tenho que ir? A gente voltou aqui só pra musgo Maravilha Onde é que tá? O talismã fica no chefe Mas aquela espada fica onde mesmo? Fica no meio, né? Fica no meio da cachoeira Ô Deus Tá Aqui tem um Estaca de Marica Pra dar aquela força Perfeito Toma Ele nem se ligou Que ele tava apanhando Acho que é aqui, né? Maravilha Maravilha A gente pegou essa espada A gente já tá com as duas espadas curvas Show E aí Drago Tudo bem, mano? Muito boa noite Já matou o Pets Ainda não, Lacerda Eu não sei se a gente vai matar ele Então, Ambu Eu tava na dúvida ali Caminho pra cima Bem escroto E essa tocha Que vai na água E não apaga Simplesmente Espetacular Vamos lá Que maravilha Não é mesmo? Que dano mais Astérico Peraí, moço Ontem o Cristiano Tinha comentado Que isso aqui Parece a boss fight Do Parece a boss fight Do gigante Lá do Dark Souls 2, né? Uma das primeiras E é bem parecido O mapa É muito parecido Tem essas estruturas Cara, isso aqui com certeza É uma referência Opa Calma aí Como é que é que vocês falam? Bate baixo? Neng? Rulo, quanto em média Seu controle do PS4 Demora pra descarregar? Arthur O usado que eu peguei Venho junto com o console Ele tava durando a live E mais uma horinha e pouco Aquelas lives de 5 horas Que a gente tava fazendo No level 1 Durava a live Mas uma horinha e pouco O outro Que é novo E eu usei pouco, né? Eu só usei pro PC Poucas vezes Ele aguentava a live Umas duas horas Então, sei lá Umas Seis horas e meia Sete horas Por aí Esse é o desafio Mais difícil do canal Até agora É, Gabriel Com certeza Porque qualquer outro Que a gente faça É, sei lá Desafio só malênia Só malênia é difícil? Com certeza é difícil E com item randomizado? Com certeza Mas tem uma hora Que a gente vai achar Uma build boa E a gente vai conseguir Upar ela É, então Essa daqui O problema é Não poder levar hit E além de não poder levar hit Peraí Pra cá mesmo Além de não poder levar hit Eu sou obrigado A ficar na arena Uma quantidade de tempo Ridícula Com o chefe Peraí Porque a arma Dá pouco dano Então Na minha opinião Eu sei que Não tô falando que é fácil Zerar sem levar hit Mas você sem levar Zerar só sem levar hit Meio que você pega A mecânica de um chefe Ou outro Você sabe onde passar Às vezes você joga De mago afastado E você faz Sem levar hit nenhum Porque você pode ter Build apelona Então Por mais que Tenham alguns Chefes difíceis A maioria Você consegue Deletar em segundos Dependendo da build Agora nesse daqui Eu necessariamente Não posso tomar um golpe Porque senão eu morro E eu necessariamente Vou ficar em cada boss fight Cinco minutos E isso é um problema E aí José Tudo bem mano? Muito boa noite E aí Drago Manga super Seja muito bem vindo mano Meu controle do PS4 Dura umas doze horas Caramba mano Eu só aceito o desafio No PS4 E o dano é horrível Vai usar a armadura Augusto Contra o Ricardão sim Contra o resto Provavelmente não E aí Sous Like Tudo bem mano? Seja muito bem vindo Deu um tapinha Nesse bom senhor Ali na frente E aí Maxwell Tudo bem mano? Seja muito bem vindo O controle do maluco Venho com o suco Esse controle Está fake neri O que esse controle faz Quando o dono Não está olhando E aí João Marcos Tudo bem mano? Pô mas o gurizada Que chegou agora E viu ontem A gente sendo surrado Por todo mundo Hoje está melhor hein? Hoje está melhor E aí Crazy Esse jogo está acabando Com a minha sanidade Pior que a verdade Chega que fosse Não acredito Anthony Pô não Não estou falando Que é zoeira não Eu não sei se de repente Eu deixei alguma configuração Errada Se eu esquecer Eu acho que eu tirei Eu acho que eu tirei A vibração Mas ele tem Algumas outras funções Que eu acho que dá Para desligar Tipo Microfone Dá para desligar O LED Que fica atrás Se eu não me engano Isso daí deve aumentar A vida útil do controle Não? Pô op sem o par Deus me livre Eu não sei No controle do PS4 Dá para desligar A luzinha Que fica Que fica atrás Hoje o Gulo Não tem o delay Para ele culpar Mas eu não estou culpando Hoje sem o delay O Margit foi de primeira É São fatos Cara São simplesmente Fatos Não tem como desligar É então Esquece o que eu falei Isso daí não Não é possível então Precisa do LED Para melhorar a gameplay Peraí Dá ou não dá? Fazer uma rinha Para descobrir Pode simplesmente Tirar o LED É verdade Abrir e arrancar O LED fora Com certeza Vai gastar menos bateria E aí Franklin Tudo bem mano? Só o LED Né? Altos FPS Eu te desafio a zerar o Elden Normalmente sem mod Sem desafio Cara Me dá até Eu fico até com tremedeira De pensar Em zerar o Elden Dessa forma NÃO Merda 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 Vai embora Vai embora De novo O problema O PS4 É que tá com pouco LED Que nada A culpa não é nem do PS4 É a placa de captura Que tá no meio dos dois De repente o cabo O cabo que eu tô usando nele Normalmente o meu PS4 Ficava na TV Então são dois Os cabos que eu tô usando Na placa de captura São dois HDMI De cinco metros Eu não sei se de repente Um HDMI menor Ajudaria também Acho que não Acho que aí eu tô loucão Mas com certeza Deixar ele ligado Na placa de captura Tá influenciando O merda Mais sincero Que eu já ouvi Ele tá dando desculpas Pra não trazer o Blood Que nada O Blood Mas então A gente zerou o Elden No level 1 Desse jeito O Ter um delay De leve Em si Não é o problema Ter um delay De leve Quando eu não posso Tomar nenhum golpe Que eu morro Aí é um problema Aí eu tenho Que tentar Otimizar Da melhor forma A gameplay Opa Bom 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 aqui A gente precisa fazer Mais alguma coisa Não Acredito que os frascos Que a gente tem Eles já são o suficiente Pra upar Pra upar Tudo que dá E aí E aí E aí A gente tá com Uma horinha de live Mas não Só passamos do Margit Não teve Muito avanço ainda Aqui tem um arquinho De runa Acho que sim Tá Vamos aqui Aqui Tá, agora eu já posso tirar isso Botar essas duas Elden Ring no level 1 Leveu 1 sem o parar Mas sem enrolamento ao canal, com certeza Queremos te ver tiltando, Gula Não tá entendendo Pretende usar qual build? Mano, vai depender muito do chefe Eu ainda não sei, justamente por isso A gente tá fazendo esses Esses treininhos antes Na quarta-feira A gente vai começar esse bagulho aqui A Vera, do zero de novo Mas ontem e hoje Eu tô meio que Vendo que tipo de arma Que vai funcionar pra gente Tem aquele encantamento Da chama negra Que com certeza Pro gigante de fogo Que tem muita vida A gente vai ter que usar ele E o gigante de fogo É um cara que a gente consegue Zerar sem levar hit Então lá ela vai salvar Mas... Mas tem outros Que não é tão fácil Matar sem levar nenhum Hitzinho E daí eu não posso Sacrificar todos os espaços De talismã Pra deixar 17 Em fé Que é o que a gente Precisa pra Que é o que a gente Precisa pra Pra usar o encantamento Da chama negra O Luno Blood Usa o martelo clerical O martelo clerical É o que tem a... A espada, né? A espada reta Embutida Muita audace Essa frase Matar o gigante Sem levar hit Pô, é que o gigante Realmente não é difícil De fazer sem levar hit Quando ele te acertar Ele vai te matar Mas ele realmente Não é tão Tão treta de fazer Onde pega a terceira Bolsa de talismã Drago, depois de você Derrotar dois Dois Semideuses Você vai na mesa redonda E conversa com a velha Que tá do lado Dos dois dedos Ela vai te entregar Tá, vamos pegar o mapinho Aqui da frente Usa cinza de guerra Usa cinza de guerra Na espada Pra dar sangramento Eu vou colocar, mano Eu vou Eu vou colocar nela Tá, agora a gente Volta aqui Porque eu vou passar No outro vendedor E já comprar Trezentas Flechas de veneno E aí, Cássio Tudo bem, mano? Muito boa noite E exatamente, gurizada Se alguém ainda não deixou O like na live, hein Eu agradeceria muito Viu que o diretor De Nier Automata 2 Disse quando perguntaram Sobre a 2 Mano Eu conheço Nier Automata Mas quem que é 2B? 2B pra mim São os Bananas de pijamas Não é o B1 E o B2 E aí, Iago Tudo bem, mano? Muito boa noite 2B? Quem que é 2B? A protagonista? Bom, é que Todo respeito ao jogo Ele deve ser maravilhoso Mas Mas o nome do protagonista É uma merda, né? O nome da protagonista É uma porcaria Peraí Tá, vamos atrás do Do mercador Verbo 2B Vamos comprar As flechinhas Dá até dó Não usar pedra Nem me fala Eu tenho que vender Isso aqui Pra não ter perigo De sem querer Eu acabar upando No automático Eu vou usar isso aqui Isso daqui Eu vou guardar Pra comprar o arco Na velha A gente vai do lado Daquele laser golem Pra pegar A cinza de guerra Do Radan Aquela do Cinza de guerra Que o Radan Usa contra a gente Do arco e flecha De mandar uma flecha Pro alto E caírem várias Peraí Tá Muito obrigado, moço Agora sim Mesa redonda E vamos comprar o arco Mil e duzentos Como é que é? Esse arco atira sozinho? Gulo, dupla da pele divina Não pode usar pote Ah, tá Pode deixar Pode deixar E aí, Remo Muito boa noite, mano O dano tá bom? Mano, o dano tá meio Tá meio bosta Gulo, uma dúvida Pra jogar o simuloscópio Com o randomizer Tem que fazer todo o processo De randomizar E depois abrir Pelo launcher do simuloscópio GK É Eu não sei te dizer, mano Eu não sei te dizer Peraí, peraí O que eu vim fazer aqui? Vender Eu não sei te dizer Porque eu fiquei seguindo Passo a passo na internet Mas na internet É bem fácil de encontrar O simuloscópio Mais randomizer É que infelizmente Eu nunca sei instalar Esses mods de cabeça Eu sempre preciso Eu sempre preciso Seguir algum tutorial No youtube Tá Vai matar a Malenia? Em algum momento A gente vai, mano Em algum momento Eu espero que sim Tá, peraí Deixa eu ver se eu tenho Uma sementinha nova Tenho Ótimo Maravilha As cinzas de guerra Cara, assim Ó, o dano Tá bem baixo Mas bem baixo mesmo Mas faz sangrar, né? Quem sabe E aí, Paulo Muito boa noite, mano Tá difícil o treino? Cara Tá terrível Tá menos pior do que ontem 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 a gente apanhou De todo mundo que dava Todo mundo que fosse possível Nos matar Nos matou Hoje tá melhor Chama negra Vai ser a salvação Confio, mano E aí, Ricardo Tudo bem, mano? Muito boa noite E aí, AD? O arco vai ser só Pra infligir os efeitos Das flechas Porque se sim É melhor um arco curto Mano É Talvez a Malenia A gente faça só No arco e flecha Então por isso Eu peguei esse daqui Eu não sei se eu consigo Colocar a cinza de guerra Do Radan Aquela que você Manda uma flecha pro alto E cair em várias Num arco curto Se for possível Talvez seja uma boa ideia Essa espada Pega onde? Qual delas, Kaique? Esse daí eu não sei te dizer Membro Esse desafio Esse deve demorar Carlos Oliveira Vai usar flechas da podridão Junto? Vou sim, mano Vou sim Vou usar o portão principal Vai chamar teu amiguinho Pra matar a menina do macho Renato, hoje não, mano Hoje eu não preciso Da arma dela Pelo menos assim A gente viu que a arma dela É muito forte Ajudou bastante Contra a Renala Mas Mas eu vou tentar Ver sangramento Como é que funciona A gente vai ver Como é que o sangramento Funciona Se vale a pena E daí eu vou focar nisso A da mão direita Mano, pega aqui, ó Putz Ah Dá pra ver Uma parte do mapa Pega nessa caverna aqui, ó Você vem nessa ponte Que tem o O Alexandre Ele tá aqui Gritando Aqui, ó O Alexandrão Pedindo pra ajudar ele Você vem nessa ponte E aqui do lado Vai ter um tufão É só pular nele E voltar pra trás Tem uma versão dela Que dá pra pôr no arco curto sim Opa, aí é interessante, hein Como faz pra abrir esse portão Já serei várias vezes Nunca consegui Mano, você consegue fazer De duas formas É pedindo pra ele abrir Ele vai te dar a ideia De vir por cima no mapa Ou dele mandar abrir O portão pra você Mas ele vai dizer Que não te recomenda Usar o portão Aí você fala Que ignora ele E usa o portão Da mesma forma Quando você andar Pra frente do portão Ele vai mandar Os guardas abrirem o portão Essa é uma das formas A outra É você dar toda a volta Pela lateral E na direção do portão Que você vai encontrar Uma salinha Onde tem uma Manivela gigante E daí com ela Você vai conseguir abrir Tá É exatamente Kanui Melhor descrição Impossível Eu não vou matar O Forking Zark Souls 1 Só que eu não tô sabendo Como Como o que? Como ser Eu não entendi É que tem um coração Na frente Da palavra Da última palavra Da segunda linha Da mensagem Eu não tô conseguindo ver Não tô conseguindo Secar a área Como assim, mano? Ah! E aí, Doug Tudo bem, mano? Muito boa noite Vamos, moço Faz o teu tufão aí Cuidado as costas Boa É Arma pesada Contra esse cara Aqui é melhor, hein? Pô, mas Sem comparação Sem comparação O tempo De resposta Aqui, velho Drenar a área É Mano, tem uma Manivela gigante Também Perto do Putz É que é difícil Falar Tem uma Manivela Que vai Vai baixar Água É difícil Dizer a Exata Localização Esse moço Vai me seguir? Vai Será que o Godric vai de prima hoje, hein? Será? Pretende matar a Malena Mano, pretendo Pretendo A gente já matou ela no level 1 Mas eu nunca matei ela No level 1 Sem upar arma Então Vai ser a primeira vez Que a gente vai fazer isso E aí, Neguban Muito boa noite, mano Cara, eu tô refazendo agora Com outras armas Pra ver quais funcionam melhor No início E no PC Hoje a gente tá no PC Será que a Genja zerou Elden Ring Level Peraí No hit no soco Seria muito foda ver isso Mano, o Gino já fez Gino Mashi no nome Será que Gabriel, a gente vai usar o arco, mano Bastante nessa run Inclusive, eu acho que a batalha inteira da Malena Vai ser no arco E aí, Kalen Muito boa noite, mano Curtiu o machado? Cara, o machado ele é bom Mas O problema dele É que por ser uma arma mais pesada Ele gasta estamina Ele gasta mais estamina E o golpe pesado dele Ele é um pouco mais demorado E E eu não posso me dar o luxo Peraí Eu não posso me dar o luxo De ficar meio Meio que travado Depois de dar um golpe pesado no chão Sabe? O meu personagem ainda não levantar rápido Ô Deus Então eu vou tentar uma arma rápida Pra ver se funciona melhor E aí, Ruita? Tudo bem, mano? Muito boa noite Seja bem-vindo Malena no arco Ela desvia de tudo Se tiver perto, Gui Se tiver perto É, no desafio no arco Ela foi de primeira E eu acho que foi uma das únicas vezes Que a gente derrotou ela sem levar hit Depois eu preciso conferir o desafio Mas se você ficar numa distância considerável Ela escapa de uma ou outra Mas ela acaba levando a maioria Onde pegou essas armas Que eu perdi o começo da live Mano Essa da esquerda Eu peguei na velha da mesa redonda Naquelas gêmeas E... E essa daqui Eu peguei nessa caverna aqui, ó No início do jogo Você vai seguir aqui pelo lado Aqui vai estar A cabaninha da... Da moça das invocações, né? Você vai seguir pra cá Aqui vai estar o Alexandre Na ponte Que tem do lado do Alexandre Vai ter um tufão aqui, ó Você pula nele E vem pra essa caverna Ela vai estar numa área Perto do chefe Vai ter uma cachoeira E uma pedra central Com os morcegos Ela vai estar nessa... Nessa área central Cara, agora que vi que é sem o par arma Boa sorte Muito obrigado, mano O que a gente vai Mais vai precisar nesse desafio É sorte Qual foi a maior dificuldade Na primeira vez que jogou Os chefes Ou acharam os itens Como chaves e medalhões Os chefes, Ryan Os chefes Tipo assim, achar item E medalhão não foi fácil Mas... A Malenia me matou Umas 40 vezes, né? E aí, Kaiser Muito boa noite, mano X-Puzin Kalen Muito boa noite pra todo mundo Sejam todos bem-vindos Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Acendei isso aqui Peraí, gente Paulo, a primeira vez que eu Ah, a primeira vez A primeira coisa que eu fiz ontem Quando eu cheguei aqui Foi conferir o lugar que você tinha falado Que dava pra pular E eu não me lembrava E olha ali a plataforma Como eu sou burrão, mano Como que eu nunca vi isso Já zerei o Elden duas vezes Mas nunca matei a Malenia Pretende trazer Sekiro pro canal esse ano Em algum momento, sim, mano Mas não sei quando E aí, Vitor Qual desafio você jamais faria É zerar só no canhão Zerar só no canhão, não Esse daí Eu peço perdão A todo mundo que queria ver aqui no canal Mas esse nunca vai rolar Ryan, e aquela porcaria Na verdade, não o mapa de gelo Essa primeira parte Mas a segunda parte Cheio de neblina É simplesmente terrível, mano Simplesmente terrível Pra se encontrar lá Zerar só no canhão Tem um canhão, mano No jogo Esse daí Eu não pretendo fazer, não Se alguém te der uma grana Pra você fazer Não, membro Ó, se vocês acharem Uma run Que a pessoa zerou Só no canhão Eu faço Se vocês acharem Uma run De qualquer ser humano Do YouTube Que zerou Só no canhão Não me vem Com live O desafio dele Foi muito divertido Se eu não me engano Do Gold Não me vem Com o vídeo dele Que foi espetacular Eu ri muito Porque ele não zerou Só no canhão O Gold Ele derrotou Quem dava no canhão E quem não dava Ele usou perfume Ele usou faca Ele usou explosivo Usou tudo Então assim O desafio do Gold Foi um Foi muito difícil Foi engraçado Mas ele não zerou Só no canhão Isso foi Isso foi um golpe Que tentaram me enganar Pra mim fazer esse desafio E agora Gurizada Vai de primeira E Otávio Muito boa noite Mano Seja bem-vindo Da live Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Opa! Vai pra cima. É incrível a Zika. A Zika é muito forte. Mas foram seis. Espera aí. E aí, Iago? Muito boa noite. Não, Marcos. Ontem foram seis. Ontem foram seis. Hoje a gente tá longe disso. Agora acabou. Agora esse véio tá morto. Inicia a música. Vamos pra outra. Opa! É agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Ei, não tem diferença. É desculpinha. É a mesma coisa. E a placa de captura agora? Vou te falar, viu? Neguban, muito boa noite, cara. Muito boa noite não, desculpa. Perguntaram qual que era a arma da direita. É que o Neguban perguntou primeiro e depois perguntaram quem era. Desculpa, perguntaram qual era. Gurizada, essa arma aqui ela chama Shamishir. Tabla de Shamishir porque eu botei sangramento nela. E ela fica nessa área aqui, ó. Ela fica aqui, ó, nessa caverna. Mas então... Paulo Casarim, muito boa noite, mano. Balduin, seja muito bem-vindo. O Elden roda 30 FPS no PS4 Slim. Mano, ele roda 30 no PS4 Slim e ele roda entre uns 35 e 45, 30 e 40 no PS4 Pro. Iago, muito obrigado, cara, por ter virado membro do canal. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração. Seja muito bem-vindo. E na assinatura você vai encontrar o link pra entrar no grupo do Discord. Seja muito bem-vindo, mano. Muito obrigado. E aí, Marco. Boa noite. O que achou do pior no jogo do PS4 abaixo? Taxa de frames ou loads muito longos? Mano, assim... A taxa de frames, sem dúvida. Taxa de frames. Não é ruim. Dá pra você se acostumar. Mas é inegável. Eu não tinha feito nenhum desafio difícil no console. E ontem a gente fez. A gente tava treinando no console. Então, assim, é gritante a diferença quando o mínimo detalhe pode te levar pra vala. Por exemplo, nesse desafio, a maioria dos chefes vão me matar em um hit ou dois. Então, se eu tenho 30 FPS versus 60, os 60 eles acabam ajudando muito. Na maioria das vezes eu espero até o limite pra fazer o rolamento. No PS4, por ter menos frames, isso acaba fazendo diferença. E sem contar que eu tô plugado o PS4 numa placa de captura que aumenta o delay. Então, ontem, eu acredito que muito do sofrimento que a gente tava tendo foi por isso. Gulo, o desafio mais difícil que tu pode fazer é só ursos. Não aguardo, não seja regão. Que isso, Paulo? Mas não tem problema, mano. O senhor se mantenha no grupo gurizada. Eu sei que isso dá... Às vezes o pessoal pergunta. É... Se acabar um membro, precisa sair do grupo de membros? Obviamente que não. É... Uma vez no grupo de membros, pra sempre no grupo de membros. Não... Independente se... Se o membro acabar ou não, vocês continuem lá. Não precisa... Não precisa sair. Essa espada curva é da Millicent. Esse é o treinamento, o desafio. Treinamento ainda, Arthur. Não, pera. Eu não vou doar nada pra ele não ainda. Tô salvando a vida dele. PS5 roda 60. Mano, o PS5 acho que tem duas formas. Uma qualidade, que daí ele fica por volta de uns 45, 50 também. E a versão em 60 FPS, que daí, se eu não me engano, é a mesma versão que roda no PS4. E aí, Kiba? Muito boa noite. Que tal um desafio... As bolas de aço? Consiste num... Pera aí. Num pote na cabeça. E as duas armas de bola de ferro. Pode upar, mas não pode armadura. Pote de sono. Eles também são liberados. Mano, a gente zerou no soco. A gente zerou no soco e a gente praticamente só usou as bolas de ferro. Foi praticamente isso. Não, exatamente, Negoban. Deu o azar de cair naquele grupo uma vez. Não sai mais. Aquele. Se sair, a gente vai te encontrar e te colocar de volta brincando. Pelo amor de Deus. Ah, não pode comprar as pedras, cara. Que triste, que triste. O Gulu tava vendo um vídeo de bingo da Elden Ring em que pegaram um monte de youtuber e o Ginoma soltou todo mundo. Mas eu vi, cara. Eu vi esse bingo. Foi bem legal. Pera aí. Vamos pegar o item ali na frente. A partir do momento que você... Tem... Que papo é esse, Kaiser? O Gulu já fez todos os desafios. Tá na hora de fazer remake deles. Mano, vamos terminar esse daqui que com certeza vai ser o desafio mais difícil do canal. E aí a gente pode começar a fazer uns remakes. Alguém sabe onde pega a skill de parry pra pôr na cimitarra? Eu não sei, mano. Eu não saberia te dizer. Vou pegar esse local de graça. Hum, depois tem o talismã de fé, né? Que vale a pena a gente pegar. Talismã de fé sem sombra de dúvida. Seria interessante pegar. Aposto 5 que você não ganha... Pera aí. Aposto 5 que você não ganha daquela malênia no co-op. Qual malênia, mano? Dica de conteúdo. Fazer... Vai comprar... Vou sim, Paulo. Vou sim, mano. As flechas vão ajudar bastante. Eu tô comprando bastante Kukri. Determinando os itens que pode usar. Só pode usar os itens se cair no sorteio. O que acha? Mano, é uma ideia boa, mas... Mas será que é melhor fazer esse desafio no NG mais 7? Em uma conta onde eu tenho todas as armas? Ah, não. Não precisa, não precisa. Eu posso botar o mod do vendedor no início e a gente tem acesso a todos. E daí eu não vou ter acesso a nenhuma arma upada. A gente teria que upar. Não é ruim, mano. É uma ideia legal. É uma ideia bacana. Inclusive, está anotado. É possível que venha logo. Ansioso pro remake do escudo com randomizado? Não, não. Esse aí já teve. Esse aí já teve, pô. Esse aí tá fresquinho na memória. O desafio só na bundada é um dos mais engraçados. Você viu a série, mano? Kiba, aproveitar que você viu a série. Eu não sei se todo mundo assistiu. É... Eu sei que muito youtuber... Eu sei que muito youtuber faz o resumo da... Faz o resumo das lives e posta o resumo das lives. Mas eu gostaria de postar vídeos porque, assim, às vezes o pessoal tá assistindo aqui no canal e se eu postar um resumo da série que todo mundo assistiu no YouTube em live, Eu sei que outras pessoas que não acompanham o canal vão ver o desafio inteiro. Mas vocês em si que estão aqui acompanhando, vocês não vão ter muito benefício porque vocês já viram o desafio. Vocês preferem que eu faça desafios em live e outros desafios naquele formato mais engraçado ou... Ou preferem resumo da live mesmo, resumo do desafio das lives? Porque eu curto bastante fazer naquele estilo. Eu acho que fica bem bem engraçado com aquela... com aquela edição. Os dois... E aí, Antônio Vitor, muito boa noite, mano. Bruno, muito boa noite. Cara, sejam bem-vindos os dois. Coloca os da live com os highlights. Então, o que o da live... Peraí. Eu não posso upar, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? O da live eu teria que dar uma editada sempre que eu terminasse aqui pra não perder o fio da meada. O bom de fazer vídeos às vezes e soltar desafio novo é pra administrar a bagaça, mas... tenta fazer uma live com o SMzinho. Pô, quem dera. Quem dera. Mas, gurizada, se vocês ainda não assistiram, tem duas séries no canal só pra... pra maioria entender do... do... do que eu... do que eu tava... tipo assim, de quais tipos de série eu tava falando. É... tem alguns desafios no canal 3, no level 1, mas esse é muito antigo. É randomizado em co-op e desafio de zerar só na sentada. E ele foi inteiro feito em off e eu fui editando e botando os trechos. Então, assim, a edição é muito mais aprimorada do que... do que um... do que o resumo, né, que eu faria da live. Mas eu não sei. Tô pensando. Tô pensando. Talvez eu trago um pouco dos dois. O problema é o tempo que falta. Agora, peraí que o Arthur, ele mandou uma mensagem. Desculpa pela demora, mano. Vou ter que ver no YouTube pirata porque trava, mas... Quero ajudar. Que isso, Arthur? Pô, mano. Muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado mesmo, mano. O SMzinho é uma fraude. Vi ele na BGS e ele não é azul. Ele derrubaria sua live em segundos. Tem isso também, né? O bom é que em vídeo pode trazer outros jogos com desafios curtos. Isso é verdade. O SMzinho tá no grupo do Magic do torneio. Dá pra olhar o contato. Não, não, Paulo. Não faz isso. Eu vou parecer aqueles stalkers malucos que é esse. Mas... Aqueles mais bons saber. Eu tô de sacanagem. Tô brincando. Tô vendo sua primeira play de Elden Ring aqui. Você tinha bastante cabelo. Franklin, me diz se eu sou ou não sou a melhor prova viva que a manual funciona mesmo pro cabelo voltar. Me diz se a manual não devia estar patrocinando esse canal, cara. E aí, Cavaleiro da Cruz? Muito boa noite. Procópio. Mas, Elon, eu te ajudo lá no canal, mano. Com essa... Com essa... Com essa busca, eu te ajudo lá no canal. Nada de manual. Isso é peruca. E aí, Wider. Tudo bem, mano? Seja bem-vindo. Esse desafio não seria melhor usar a arma caçadora de serpentes, já que ela não usa atributos. Eduardo? Peraí, mano. Deixa eu só pegar aqui alguns itens. Eu não sei por que eu peguei isso. Eu não preciso. Eu vou pegar um arco curto. A galera comentou que ele é mais rápido, né? Vamos deixar isso aqui. Eduardo, essa arma, mano, ela é muito interessante quando a gente faz no level 1 podendo upar armas. Porque daí, como eu não tenho atributo pra usar ela, ela é uma arma forte que upada vai dar uns 500 de dano. Aí ela é show de bola. agora, a caçadora de serpentes sem poder upar o personagem e sem poder upar ela, o dano dela é baixo. Aí não vale a pena. O Rizuku tá na live? Rizuku daí pra frente só piora? Cadê o Rizuku? Ué, eu não vi alguma mensagem dele? Rizuku, você tá com outra conta, mano? Danilo, muito boa noite, cara. Você tava falando que zerou só na bundada. Aí, Swider, tem no canal, mano, na aba vídeos vocês vão encontrar algumas séries, tem duas séries que estão super bem editadas. Na verdade, quem que viu o desafio da sentada mesmo? Foi o Matheus ou foi o Franklin? Eu tô na dúvida agora. O Fim, muito boa noite, cara. Seja bem-vindo à live. Tô na dúvida. O Kiba? O Kiba? O Kiba assistiu. O Kalen também. Eu recomendo vocês assistirem esses esses desafios porque eles estão muito bem editados e eu fiz o possível pra deixar muito engraçado. Eu acredito que vocês vão gostar. Peraí, gurizada, eu vou pegar a semente que tem ali embaixo. Vocês curtiram? Vocês acharam que a edição ficou legal? Ficou mais ou menos. E na opinião de vocês como que ficou? E aí, Brendo? Tudo bem, mano? Como é que vocês estão, cara? A sua esposa tá melhor da... da... da gripe? E aí, Zucco? Só tinha falado que tô jogando re2 e quando o Mr. X apareceu fechou o jogo na mesma hora. Ficou bom porque não tem a sua câmera ligada. Isso... Isso é verdade. É um ponto bom. Fazer lives longas e vídeos mais curtos não bagunçam a retenção do canal? Não, Marcos. O YouTube... Talvez. É uma boa pergunta. Eu ia mandar uma resposta automática porque eu acho que o YouTube considera a porcentagem assistida do vídeo. Eu não sei se ele considera o tempo em si. Por exemplo, se eu fizer uma live de 20 horas e o pessoal assistir a mesma coisa... Se eu fizer uma live de 4 horas e a galera assistir duas e se eu fizer uma live de 20 horas e a galera assistir duas, essa segunda live eu acredito que vai me ferrar mais. Então, eu acho que em porcentagem assistida. E aí, Jonathan? Tudo bem, mano? Pulo, estou pensando aqui e estou querendo aprender a editar. Posso usar seu conteúdo de cobaia? Mano, conteúdo de cobaia? Como assim? Mano, para postar em outras plataformas, no momento, eu prefiro que não. Tipo assim, não é nem por desconfiar de ninguém, mas como meio que eu mantenho tudo aqui no YouTube, eu prefiro no momento não colocar nada em outra plataforma. E aí, Zyko, tudo bem, mano? Muito boa noite. Cara, hoje eu comecei um pouco antes. Você viu as novas regras para vídeo, shorts e lives no YouTube? Não, mano. Renato, hoje é monster, mano, mas não é o de ontem, não. Mas isso dá muito dano. O que é o Aider? Só por curiosidade, mano? A bundada? Cara, dá um dano bom. Dá um dano surpreendente. É, por enquanto não, Arthur. Por enquanto não. Eu tenho vontade de começar a fazer shorts. Eu tenho vontade de começar a fazer shorts no canal, mas no momento eu não... No momento eu não... Eu não comecei a fazer eles. Qual sabor é esse? O Chaos? Não, mano, é aquele de pêssego. Aquele que é chá de pêssego. O Chaos, ele parece Quat, né? Aquela Guaraná. Lembrando, gurizada, que se estiverem curtindo e não deixaram aquele like, eu agradeceria muito. Quanta Maracujá durou a live do co-op toda. Pretende trazer Hollow Knight para o canal? Não, Bruno. Não, mano, eu acho que o jogo é muito bom. Eu sei que muita gente elogia ele e eu vou dizer uma coisa que eu vou ser criticado, vou ser chamado de gamer Nutella, mas eu não sou muito chegado em jogo 2D. Então, eu reconheço a qualidade dele, mas o formato não me agrada tanto. Vai, 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 corre, corre, corre. Bom, aqui eu não tenho nada para falar com ele, aqui eu não vou entrar agora, eu acho que eu vou na Renala antes, não. Eu não estou lembrado, o Lobo do Radagon a gente enfrentou em que ordem mesmo? Na verdade, eu vou aqui sim, eu vou destruir, ela. Eu vou mostrar para a Dona Loreta que o que ela fez ontem, ela pode comemorar para o resto da vida, porque nunca mais vai acontecer igual. Nunca mais. Vou ver os vídeos do Handsome, ele pega vídeos das lives e fica completamente diferente, às vezes pode te ajudar. Eu vou dar uma olhada, mano. Não sei se você já leu o Berserk, mas seria bom uma build do Guts do Griffith. Espera aí, isso aqui é um presente do Thales. Deixa eu achar... Ah, meu Deus, eu estou ficando muito... hoje eu estou no PC, mano. mas eu gosto um pouco. Eu gosto de leve, de Berserk. Baita presente, Thales, eu te agradeço muito, mano. Muito obrigado. Gulu, acho que você não viu, mas já pensou em fazer um desafio só utilizando o Eppon Arts. Mano, eu acho que já sugeriram no canal. Talvez eu não tenha feito ainda, porque assim, não seria... Seria interessante, seria legal, mas não seria tão difícil. Mas com certeza seria estiloso, né? chamaria atenção. Acabou que deu ruim no hospital, está lotado, não estão pegando ninguém, todos estão com Dengue também. Putz, mano. Mas ela melhorou? Foi o Zyko, né? Inclusive, eu estava com dúvida. Eu acho que foi o Zyko que sugeriu de zerar só com o Eppon Arts. o único personagem que sofreu mais que a Juliette. Gulu, pode me dizer o que eu preciso levar em consideração para montar um PC? E aí, Miguel, tudo bem, mano? Muito boa noite. Cara, levar em consideração para montar um PC é... Cara, eu acho que o que é mais importante é gastar só... Ih, que item bosta, não vou usar. É gastar só o necessário para o que você pretende fazer. Eu sei que foi uma resposta muito bosta, mas eu quis dizer o seguinte. Se você colocar na internet a qual placa comprar, vão te recomendar umas coisas caríssimas que às vezes você não precisa. Talvez precise, dependendo do seu uso. Mas às vezes não precisa. E pode ser meio... Sei lá, matar uma mosca com uma bazuca. Você vai pegar um canhão, mas para o seu uso uma coisa muito mais barata já resolveria. Então... É... Eu acho que o mais importante no início é você ver qual a qualidade que você quer jogar. Se vai ser em Full HD, 2.5K, 4K, 30 ou 60 FPS. E partir daí. Depois, se vão ser jogos competitivos ou não. tudo isso influencia. O tipo de jogo que você vai jogar influencia. Está melhor. Agora esperar o próximo exame de quarta. Pô, mano, melhoras aí, cara. E aí, filho Lima, muito boa noite. Vai pegar agulha de gelo, uma rapieira? Acho que não, mano. Acho que não. Infelizmente, ela precisa de 18 de destreza. Isso não é ruim. Mas ela precisa de mais de 10 de força. Acho que são 11. Se ela fosse 18 de 10, seria perfeito. Talvez. Talvez eu pegue. Talvez. Mas a princípio, eu não pretendo usar agora. Air cooler ou water cooler? Mano, os dois são bons. Os dois são bons. O water, ele vai gelar mais. E o air cooler, você tem vida infinita, né? Tipo assim, o fã pode estragar, mas até aí o fã do water cooler pode estragar também. Aí é um negócio tipo durabilidade versus desempenho. Não que o water cooler não dure, mas ele vai durar bem menos que um air cooler, né? espera aí. Espera aí. Deixa eu só ler rapidinho. Sai fora, seus lixos! Gulo, dizer que está fazendo desafio no level 1 não é bait, já que você não pegou a classe que começa no level 1. Como assim, Marcos? A gente começou com o miserável. Eu que fui atrás dessas espadas curvas. Está totalmente no level 1. isso que fiz, que se rodarem 2.5k em jogos de campanha. Comprei no AliExpress antes das taxas e gastei 3k. Mano, estavam uns preços muito bons lá. Qual a vida média de um water cooler, já que é o assunto? Mano, um water cooler bom de uma marca boa. Eu peguei um water cooler de uma marca que eu não vou falar aqui. e ele durou 3 anos e não é que depois ele morreu, mas é normal o water cooler com o tempo ir perdendo desempenho. Ele vai perdendo desempenho ao longo do tempo, com a idade. O que eu peguei durou 3 anos bem. Depois, estava uma merda. Então, ele durou 3 anos bem. Um water cooler de boa qualidade, o do Thales é de boa qualidade. Ele está aí há 5 anos, 6 anos e ele ainda está ok. Então, eu acredito que ele vai manter um desempenho bacana até uns 6 anos por aí e depois pode ser que o desempenho vá baixando. Às vezes, ainda é o suficiente, mas ele não vai durar 10 anos. Talvez um ou outro, Duri. Igual um baita de um air cooler. Que isso, Marcos? Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, mano, quando você comentou por causa das duas espadas duplas, né? Ah, não. É bastante tempo, é bastante tempo, sem sombra de dúvida. Mas é que um water cooler muito bom vai sair muito caro. É que os dois não são o mesmo preço, esse que... Isso que acaba... Opa! Isso que acaba influenciando também. Talvez usar essa daqui seja melhor, hein? E aí, Artoff? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Tá. 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 Beleza. Mano, como eu odeio essas espadinhas. Eu já leio o chat, curiosidade. Um momentinho. Tá. vaza, vaza. Chatice, hein? Tá, usa o meu também. Usa isso. Filha da mãe já... É ou não é um lixo? Tá. É, mas o meu dano tá menor. Antes eu tava com uma arma de raio numa arena com água. mano, que combinação cretina as espadinhas com isso aqui, mano. Tá. Ah, eu fiquei longe. Mano, esse golpe, ah. Que ódio. Ah, para que não pegou. peraí, cuidado. Peraí, cuidado. Usa isso para a gente não ficar com menos vida. Pronto. Floreta metralhadora de novo. Vem, 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 vem. Isso. Boa. Boa. E aí, gurizada? Levemente diferente de ontem, não é mesmo? Um pouquinho diferente de ontem. Sem Monster hoje, não, pô. Tem Monster. E aí, Miguel Oliveira, tudo bem, mano? Muito boa noite, Alan. Seja muito bem-vindo. Quais ideias sobre os próximos desafios? No momento, é terminar esse daqui, mano. A gente vai começar na quarta, né? Para valer. Mas no momento, a gente vai manter esse daqui. Espera aí. E tal, já peguei esse local de graça. Peguei aqui no meio, local de graça? Não, pô. Eu vou jogar, Guga. Pelo amor de Deus, mano. É que é só para desafio punk, aí tem que ser no PC. Comprei o PS4 para usar, pô. Imagina. Está jogando... Mano, eu estou jogando no PC hoje. É, vamos para a Renala. Tiago, muito boa noite, mano. Procura ciência de guerra, determinação no começo. E depois que for avançando, pega aquela da... Da mansão vulcânica, né? É porque eu não estou usando essa... Essa marreta. É, eu estou usando essas espadinhas de sangramento. Mas é que como a Loreta não sangra... Eu acabei trocando para essa daqui. Celso, ontem foi terrível, mano. Falando nisso, eu vi que vocês mandaram umas mensagens. Emanuel, muito boa noite, cara. Invocação não sangra. Triste. Gulo, um Ryzen 5 5500 com uma 6600 XT. É um bom kit. Muito bom kit, mano. A 6600 XT é uma baita placa. E o processador é bom também. Ué, peraí. Dá a volta para o jogo. É, vamos... Vem aqui, Ash of War. Na adaguinha. Tanto faz. Pode ser sagrado. Perfeito. Gulo, o XP aumenta conforme o NG? Ou vai soltar o NG mais 7 e para de subir? Zurich, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei te dizer. Está só nos principais. Eu já fui nos secundários. Mano, por enquanto nos principais. A gente vai focar primeiro só nos necessários para zerar. E vamos zerar. Depois de zerar, aí eu vou para a Malenia, vou para o Mog. Muito mais tranquilo. Mas primeiro a gente vai focar para zerar. E aí, Amorim? Muito boa noite. E o desafio aleatório só com itens de mercador. Está de pé ainda? Peraí, como? Aleatório só com... Ah, pera. Tá, tá. Eu entendi. Aleatório só com consumível no mercador. Perdão. Erro meu. Esse está de pé. Está de pé. Devemos trazer sim. Gurizada, se alguém ainda não deixou o like na live e estiver curtindo, óbvio, eu agradeceria muito. Eu esqueci desse desafio, Amorim. Erro meu, mano. Eu esqueci. Esse é um bom desafio para trazer. Seria, seria divertido. Mas Celso, ontem... Você comentou de ontem, mano, também. Cara, todo mundo que podia me matar no jogo me matou ontem. E não me matou uma vez. Não, me matou duas. Me matou várias. E aí, Guilherme? Tudo bem, mano? Guilherme Santos. Seja muito bem-vindo, mano. Confirmado o desafio no hit level 1 só no parry amanhã. Também tem só com as piores armas do jogo. Pô, tem um talismã que seria interessantíssimo se eu conseguisse pegar, hein? Eita, nós. Eita, nós. Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. E agora? E agora? O que tu vai fazer sem o teu amigo? Ai, meu Deus. Tomei um tijolada. Calma, calma. Tá. Já tem um randomizado sem o par nada? Randomizado sem o par nada? Não, mano. Tem randomizado no level 1, Guilherme. Mas um randomizado sem o par nada ainda não tem. Tipo assim, teve um randomizado sem o par o personagem no level 1. Mas não teve um randomizado sem o par só as armas. Salve, mano. Já viu aquele mod que randomiza a arma a cada 5 segundos? Gabriel, eu vi o Bush, um streamer gringo fazendo isso daí. Mas eu não sei que mod ele utilizou. Eu não faço ideia aonde que ele teve acesso àquele mod. Eu queria muito trazer esse desafio. Vou desinstalar esse jogo. Dois Lickery e o Mr. X num corredor sem saída. Gabriel, foi desse youtuber que você viu também, mano? Do Bush ou você viu outra pessoa? Porque o Bush ele não colocou na descrição o mod ou nada que me ajudasse a encontrar ele. Porque, às vezes, se você conhece uma outra pessoa que trouxe, tem alguma luz no chat dele ensinando como que ele... Eu mandei pra você o mod. O que troca de arma a cada 5 segundos, Arthur? Você mandou? Tá no Nexus? Curizada, erro meu então. Tá no Nexus mod? Acho que vi só a thumb. Vou mandar de novo? Muito obrigado, mano. Então, gurizada, esse desafio deve estar chegando. Muito obrigado, Arthur. E perdão o vacilo. A pergunta é... O que não tá no Nexus? Boa pergunta. Boa pergunta não. Boa. Boa mensagem. Isso é verdade. Gulo pulou meu desafio? Gulo, que tal o desafio onde tu mata o boss e a arma que ele dropar tu tem que usar no próximo? Isso no randomizado? Puts, mano. Mas, às vezes, ele não dropa, né? Tipo assim, com uma frequência muito grande, ele não dropa. Uhul. Tamo bem. Podia dar o pulinho, hein? Hein? Que tal o pulo? O pulo... O teu pulo é o golpe. Boa. Esse golpe mesmo. Esse daí é bom. Esse é perfeito. Filho da mãe. Eu nunca sei pra onde eu rolo nesse... Eu preciso dar uma treinada nesse golpe. Usa isso. Boa. É o golpe que eu pedi a Deus. Ah, que vacilo! Que vacilo! Que triste. Não tem como configurar? Não, Elon. Não dá, mano. É... Quando deixa randomizados os itens, estão randomizados. Eu posso mudar, de repente, item-chave e tal, mas não fazer cada inimigo dropar uma arma diferente. Cadê a pisadinha de gelo quebrada? Zyko, fiquei órfão, mano. Fiquei órfão dela. Fase de prima. Perfeito. Tudo o que você acha desse processador... Mano, é pra jogar... Não vai servir. Tô com coceira no nariz, mano. Opa. Ah, para! Para! Que mentira, cara! Que golpe mentiroso. Que golpe quebradaço. Como eu odeio esse maguinho. Mano, esse golpe, como é que eu vou escapar disso? Peraí. Como que eu escapo desse golpe, em específico? Tipo assim, deve ter um jeito simples que eu não tô... Que eu não peguei o jeito. Bom golpe, lobinho. Um ótimo golpe. Tá, eu pulei e sobrevivi. Mas ainda não é o que eu quero. Que isso? Que isso? Que dash foi esse? Já fez um desafio no hit? Ainda não, Shaolin. Mas esse, mano, sendo bem sincero... Esse deve vir pro canal, mas ele não é um que me chama tanto atenção. Porque... Podendo usar qualquer tipo de arma... Sem ter limitação de arma... Fazer sem tomar hit não é treta. Então não é um desafio que eu... Pretendo trazer pro canal, porque meio que é um clássico do Souls, assim como o level 1. Assim como o level 1, só deixar o personagem no level 1 também não é difícil. Então eu pretendo trazer, mas não com tanta pressa. Mandei o mod. Mandei o mod. Não, mano, não é teleportado, Arthur. É um que o item que tá na minha mão troca a cada 5 minutos. Peraí que eu tô travado. Tá. Vamos bem na manha Ficamos a vida Tá bem Agora eu tô sentindo falta da minha machadinha de choque Ah, que lixo, mano Bombar essas duas merdas Por isso que esse lobo é odiado Que moveset bem lixo com esses raiozinhos Eles trocaram o Sif Um lobo honrado que brigava com espada Por esse lixo aqui Que brigava com uma Great Sword Não, era qualquer espada Era a espada E trocaram por esse merdinha Não tem como gostar do cara Ah, que arrombadinho Uhul Tamo bem Tamo bem Sem sufoco Não Uhul Batman Sangra agora, demônio Sangra Tá na hora de sangrar Tá na hora de sangrar Isso, maravilha Ah Eita Tecnolab, muito boa noite Quais armas que você tá usando Davies Eu tô usando a Shamshir E a Simitar Gostou da espada Orotino, gostei sim, mano O combo é bom O combo das duas Tá sendo bom Kurama morreu e foi parar no Elden Essa arena me lembra um velho Pelado Com bolas de ferro Doutrinando o Radagon na porrada Verdade, hein Foi quase no hit No Radagon aqui Todos os inimigos Como faca negras invisíveis É um bom desafio Péssimo Mas a gente fez quase isso, José A gente zerou o Elden Com todos os inimigos invisíveis Você acha faca negra difícil Invisível? Depois olha a Malênia Como é que foi? Experimente enfrentar a Malênia invisível Por que tá sem skin? Cadê o Fashion Souls? Mano, o Fashion Souls é o personagem Super Asteric Olha a dorsal do homem Olha a dorsal do cara Mais Asteric Que isso? Impossível Se fossem facas negras O jogo ia ser de terror Com os backstabs aleatórios É verdade Mas o golpe da Malênia E aquela pirueta com ela invisível É meio de terror também Antebraço maior que o do Ramon Exatamente Vem, seu lixo Vem, vem Vem, vem Eu tô sentindo Ah! Ele veio aqui Ele veio aqui Ah, que pena Coitado Tururu Tururu Boa É isso, gurizada Com esse cara A gente tem que usar Estrategia Gulo fez o Saitama Primeira vez que eu vejo alguém matar ele dessa forma Tecnolab é que todas as outras formas que eu tento matar ele Às vezes ele consegue fazer antes em mim Então eu Então eu prefiro Eu prefiro fazer assim agora No PS4 foi jumpscare ontem, né? No PS4 ele não tava lá De repente tava Vamos lá Desce, mãezona Desce que agora é a hora Vaza Que uma explosão dessa deve me mandar pra Narnia Que isso? Cadê? Cadê a outra? Ali, ó Ali, ali no canto Rápido Ela não pode criar as telhas Não, não Não, não Lustre, não Lustre, não Morreu pro Lustre É muito triste Vergonhoso Vem Vem de novo Vem de novo, moça E aí, Yura Muito boa noite, cara Seja bem-vindo Que isso? Que isso? Eu vou ter que derrubar quatro? Tudo bem Mano, a gente começou de novo Agora no PC Pô, e no PC tá outra coisa, mano No PC tá outra coisa Chefe que nos mataram dez vezes ontem A gente matou de prima Tá bem Mas tirando o Godfrey O Godfrey a gente morreu uma O Godfrey não O Godric De resto De resto A gente matou de prima Eu demorei pra me tocar aqui As que tão com bolha Elas ficam cantando Vem, Renala Morrer pro Lustre de novo Não E aí, irmão Tudo bem, mano? Muito boa noite Tô achando esse desafio bem fácil É porque agora tá no PC, mano Ontem Ontem eu tava sendo surrado Não, rápido Mais um Ótimo Usar isso Filha da mãe Filha da mãe Peraí Nossa senhora Tô aqui, mano Malênia não Renala Filha da mãe Como eu odeio esse teu cajado Como eu odeio ele Tá Tem muita diferença no PS4 O PC é muita, Yura Muita, mano Muita Realmente, Gula As bolas de ferro Tão me carregando muito mais Que o Tigatana Só queria lutar com o estilo As bolas de ferro Não são super bonitas mesmo Cara, aqui o machado Faz mais diferença, hein Aqui o machadão É melhor Você vai morrer mais pro Gideon Do que pra Malena Que nada, Guga O Gideon vai de primeira, mano O Gideon tem uma estratégia Muito easy Pra levar ele pro saco Perdeu pro Mago Marcos Isso é um avanço Porque eu já perdi Pro lustre do Mago Eu já perdi Pro lustre dele Que música é essa Que elas ficam cantando Boa pergunta, mano As com bolha também São as únicas Que jogam livros Ah, não sabia disso E aí, Klynder Muito boa noite, mano Seja muito bem-vindo Já diziam as línguas antigas O Mago é implacável Lembrando, Gurizada Que vocês ainda não deixaram O like na live Eu agradeceria muito Ajuda demais o canal A gente não vai usar música Na Renala, vai Filha da mãe Ah, que isso, cara Estão nascendo mais agora? Sem música, sem ganho Meu Deus do céu Eu não morri por muito pouco Ali Aqui Aqui atrás Um abraço Pera Renala Ela vai me matar Ela vai me matar Ela tava preparando Os cometinhas dela Deu Desce aí, amigona Eu vou precisar Fazer mais uma vez Não tem jeito Oh, vai guspir na Na mãe Tá Beleza Uma aqui Vem, Renala Vem, Renala Usa isso rápido Tá É agora Só pra garantir Só pra garantir Só pra garantir Eu não acredito Eu não acredito que eu perdi A bolha Pra isso Tá, peraí Eu não acredito que eu perdi Não acredito que eu perdi Eu não acredito que eu perdi Vai pra longe Opa Ótimo Maravilha Meu Deus Eu quase fui pra vara Eu não posso só tirar duas Opa Tudo bem, relaxa Sem pressa Maravilha A gente tem uma faquinha garantida aqui De repente duas Tá punk, né, Artur? E a música vai acabar, velho Se a gente morrer aí é muita zica Cara, eu podia ir pra cima Mas ela manda tanto torpedinho Que não vale o risco Ah, para Essa merda desse lobo ainda me pegou Tá Espera aí Eu quero ela Para, velho Que isso Faz alguma outra coisa Tira o teu soldadinho de trás de mim Pô, ele continuar Pô, ele continuar E ela dentro da lua É foda, hein Tá Relaxa Tranquilo Tranquilo Sem pânico Agora era hora de meter a facada Eu acertei no gigante a faquinha Seu maldito Seu escudo de... Tá, bom golpe Lento Para escapar Toma 10 Kukris E um sonho Esse jogo é online E aí, Pedro Tudo bem, mano? Muito boa noite Cara, é... Dá pra jogar online Mas eu não tô jogando online Ah, de brincadeira Escapa agora, lixo Escapa nessa distância Maravilha Perfeito Cara, ela não sangra mais? Eu errei Cara, que desgraça Essa mulher, velho Eu não acredito Que desgraça É incrível Simplesmente incrível Agora acabou, gurizada Agora, de fato, acabou Antes eu tava... Acabou a música, Guto Perfeito, mano F no final E aí, Vitor Gabriel Muito boa noite, mano Seja bem-vindo O Daír Perdeu as facas ainda É verdade E aí, Pitch Beleza, mano? Muito boa noite Já tá jogando sério Ainda é treino? Não, ainda é treino Ainda é treino Quarta-feira vai ser sério Por enquanto, é tudo treino Faltou cabelo É agora Faltou energético Agora vai Inacreditável Inacreditável E aí, Gornunes Muito boa noite, mano O desafio valendo Vai ser sem morrer? Não, mano O desafio Peraí Não vai ser sem morrer, não E aí, Ian Tudo bem? Muito boa noite Já manda o elevador pra baixo Para, Carlos Que isso, Carlos Que isso Não confias? Que agora vai? Não estás confiante? Ei, moça Tá Putz, eu pulei no outro fogo Tá de brincadeira Vai ser sem... É Não dá, mano A Renala sem tomar hit Tem que ser Tem que ser bem estratégico Pra não levar tijolada Das Das batinhas Duas Perfeito, perfeito Desce, Renata Renata Desce Uhul Toma isso É agora, gurizada Agora é a hora Tava sem flecha nessa mão É agora 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 é uma máquina É uma máquina de disparos Toma, Renala Gurizada Um dos mais fáceis Que a gente já fez no canal Foi no arco e flecha Simplesmente Simplesmente O mago O mago sem magia O arco e flecha Não tá conseguindo disparar Ah, Renala Ai, filha da mãe Ela só tirou meu escudo Se eu morrer Por causa disso Nossa Que ódio Toma, Renala Tu gosta de ficar longe, Renala? Não é tu que gosta Desse tipo de Malandragem Peraí que tá coçando o braço Boa, boa Atiramos bem Atiramos bem Atiramos bem A gente ficou meio desnorteado ali Erramos, né? Perfeito E aí, Gui? Muito boa noite, mano Tudo certo? Que pés feios Tem a Renala E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Eu quero saber o seguinte. Eu quero ver o VAR desse golpe depois. Porque eu tô achando que esse fogo foi sujeira, hein? Estou achando que esse fogo foi sujeira. Gohan, pega lá o 3... Então, o fogo passou por cima, exatamente. Exatamente, meus amigos. Gohan, pega lá o 3-8 do pai. Não, peraí, peraí, que eu quero ver isso. Quero ver se eu não tô louco. Um momento. Ah, não, 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 não. Pera, propaganda não tem que ficar em voz alta. Só tem VAR no desafio, no treino não, jamais, pô. Tenho nos dois. Peraí. Não tô acreditando. Não, o fogo pegou em mim mesmo. Celso, mas aqui, mano... Aqui tá sendo por causa da build. Ontem, essas... Essas duas arminhas aqui, elas são boas quando a gente consegue bater muito. A Renala fica pulando. Ontem a gente derrotou ela fácil no PS4. Porque a gente tava com o machado da Nefeli. Tá igual a ontem. Você não tem vergonha, Marcos? Que absurdo. Cadê? Cadê? Aqui. Não, gurizada. O fogo pegou, sim. Como assim, Rizuko? A gente só morreu pra Renala e uma vez pro Godric, mano. O resto foi deletado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se eu morresse pra elas aqui, eu aposentava. Isso não é um livro, Grafter. Isso é uma tijolada disfarçada, mano. Aquilo ali é uma tijolada disfarçada, pô. Um absurdo. Tá. Cuidado. Muito cuidado. Uh. Tá, peraí. Vamos tentar fazer ela sangrar pelo menos uma vez aí. Boa. É. Foi um golpe de novo. Gostei. Coceira no queixo agora. Coceira no queixo não, porra. Usa uma vida. Relaxa. Relaxa que essa moça vai no veneno. Isso mesmo, traz esse Eu não quero saber do guspidor de fogo aqui não Em respeito ao gigante que derrotou a Néfely ontem, eu não vou atacar esse daqui Toma na cara! Toma na cara! Ah meu Deus do céu, o que é isso? Toma seu lixo Tamo bem! De repente a gente troca pra arma, hein? Será? Será que a gente troca em time que tá ganhando ou não? A gente troca? A gente arrisca em time que tá ganhando! Peraí Meu Deus! Parede invisível! Não, 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 não! Tem uma parede invisível, merda! Tá de brincadeira, tá de brincadeira Um time que tá ganhando... Peraí, eu esqueci a frase O que é isso? Não, 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 não tô acreditando, mano! Isso aqui é o quê? É um castigo? É punição divina? Ai... Meu Deus! Cara, tô zerando pela segunda vez, mas tem alguma build me li apelando que tu lembra de cabeça sem ser sangramento? Alisson, muito boa noite, mano! Seja bem-vindo à live! Cara, é... Luvas de ferro! É, acho que é Esfera de Ferro o nome, alguma coisa assim É muito boa! E aí, Pedro Vidal, tudo bem, mano? Muito boa noite! Seja bem-vindo, cara! Isso é música! Perfeito, Alan! É o que tava faltando! É o que tava faltando! Vamos lá! Ai, ai! Vamos lá! Simplesmente incrível! Tipo assim, a Renala Eu sabia que poderia ser um problema Porque ela manda 500 tiros por segundo E eu não tenho vida Eu não imaginei Que ia ser esse inferno Talismã de estamina não é uma boa Mano, não sei dizer Acho que por enquanto foi tudo cagada minha Mesmo com estamina Muito triste Muito triste Foi avisado do elevador? Não, mas só do elevador Eu só baixaria o elevador Se eu não fosse matar ela nessa daqui, né? Que é garantido Então não tem porquê descer Oi, mocinha Oi, mocinha Cadê a terceira de vocês? Desce, Renala Desce de novo Peraí! Ah, bom, ah, bom Pensei que ela não ia descer, não Quem tá cantando ali, ó? Tá Tô com o cabelo na boca agora Tá me irritando esse cabelo na boca Tudo errado E aí, Eliel? Muito boa noite, mano Seja bem-vindo Usa isso, rápido É agora, gurizada É agora Cuidado Cuidado Ótimo golpe Ótimo golpe, Renata Ótimo golpe de novo E aí, Rafael Muito boa noite, mano Seja bem-vindo à live Cabelo na boca Cabelo na boca, porra Porra, esses golpes Porra, esses golpezinhos Que são os que mais Irrita Seus magos De merda Meu Deus É infinito, cara Meu Deus Na fila da chatice Quando Deus criou o mundo A Renata Ela passou todas as vezes Cara Vem, preflicht Vem, preflicht Tô brincando, tô brincando Pelo amor de Deus Não leva pro coração, Renato Não leva pro coração Mano, eu preciso de uma música infinita Alguém tem uma orquestra pra me mandar? Que isso? Mas da onde que deu esse hit? Pegou nas costas, eu tava com a bolha Da onde? Isso é um castigo O que que é isso que aconteceu comigo? Da onde? Eu tô até revendo aqui o replay, eu não tô acreditando, não é possível Isso não é possível Isso não é possível Como a bolha tinha acabado, eu tava com a bolha um segundo atrás Travamos na Renala? De forma nenhuma Você tá reclamando na Renala Imaginando o Gidon Tecnolab O Gidon ele não vai se mexer O Gidon quando se der por conta que tá na boss fight Ele tá morto O Gidon quando se der por conta que ele tá na boss fight Ele já enlouqueceu Coitado Eu vou encher de pedra de loucura na volta dele Eu não vou dar um golpe A loucura vai matar ele É não, Smile O dano é muito baixo, mano Pulo ontem a gente tinha passado da Renala, né? Então qual a sua desculpa? Calem a arma, mano A arma que a gente tava usando ontem contra a Renala é muito melhor que essa daqui É que eu realmente não quero ir atrás do machadinho Porque o machadinho eu não vou usar na build mais É que contra a Renala ele serviu muito bem Contra a Renala o machado foi show de bola Só pode usar uma pedra de loucura? Não, mas só vai precisar de uma E aí, Jamil, muito boa noite Cara, assim que a gente com certeza derrotar ela agora Eu boto a música, mano Vamos lá O problema é que o dano dessa espadinha que a gente tá é muito ruim A única vantagem dela é conseguir bater em sequência Pra fazer sangrar Mas na segunda fase da Renala A gente não consegue bater em sequência E é esse o gargalo Curte animes? Curto sim, mano Curto sim Ah, ilustre, ilustre, cara Vem, Renala Vem, Renala Ai É agora É agora E aí, Plug, muito boa noite, mano Seja bem-vindo à live E aí, Jack Tudo bem, mano? Agora quero ver matar o Radagon Ganou, a gente já fez ele sem levar hit algumas vezes, mano No canal O Radagon não vai ser problema, não O Radagon está easy E com arma terrível Ah, tem alcance? Então tem alcance essa tua porcaria? Esse aqui não, esse aqui deve vir Tá, vamos ficar bem de longe Eu não tenho mais saúde Mano, gente Eu tô me sentindo num duelo do Harry Potter, velho Passou do lado Mãe de pet do Djaraki, viu? Sai! Quem que é esse? É o gigante? Tá bom Toma na cara! Na cara, Renala Ah, meu Deus Esse machuca Tá, aquele ali machuca A gente tem que evitar ele Tá chegando a hora de morrer de novo? Não Dessa vez, não Se eu morrer de novo, meu nome não é Kleber, pô Meu Deus Ah, que saco! Que batalha chata! Inferno! Maldita! Maguinho de Araki Ó, quem me matou foi esse lixo aqui na outra Que me assustou Que ele Tá vivo? Não, não Sumiu Perfeito Não, mosquitinho Sai daqui Sai da minha cara Pelo amor de Deus Ela mandou o dragão Ela mandou o dragão Ela mandou o dragão O dragão que pode fazer o crime Tá bom Vencemos Família Vencemos Te ferra aí Te ferra aí com o veneno Te lasca Maravilha Ai Shaolin Shaolin Não tem como, mano Nele só dá pra quebrar postura Gurizada Sejam todos Muito bem-vindos Todo mundo que tá na live É Se chegou no canal hoje Peço perdão por essa Por essa gameplay Pavorosa Mas o desespero, né O A loucura Nos faz cometer Algumas Gameplays horríveis Mas muito obrigado Pela presença de todos Eu espero que vocês curtam a live E não esqueçam de deixar o like Por favor Ajuda muito o canal É isso O O O segredo Era não abaixar o elevador Por isso que quando eu não abaixei o elevador A gente passou Exatamente, Allison Ela desistiu, mano Ela desistiu Qual a lora dessa segunda fase da Renala? Mano, essa segunda fase da Renala É meio que um Um encantamento Um feitiço da Honey, né Não é a Renala em si Tinha que ter a Honey envolvida, né Aquela sacana Tinha que estar envolvida Tu, você acha que é essencial uma facecam pra começar a fazer stream? Vinícius, eu acho que a facecam ajuda Mas O importante é É voz Tem que ter um microfone Isso daí sem sobra de dúvida E A webcam eu acho que ajuda De repente Um ou outro youtuber Que sempre fez sem webcam Tipo o Lux Salamander E outros Esses meio que Eu acredito que são a exceção O João também Do Lar dos Games Eu acho que eles são as exceções De canais que deram certo Sem a webcam Gulu, qual o próximo desafio? Plug Boa pergunta, mano Eu ainda não sei te dizer É Tem alguns que sugeriram na live de hoje Mas eu não sei exatamente qual deles vem primeiro Por exemplo Zerar Elden só com Só com habilidade de arma Que não vai ser difícil Vai ser mais Pela diversão Ou zerar Elden randomizado Só com item de De vendedor Vai ser um desses dois E aí, sem ideia Muito boa noite E aí, Katsumene Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo Cara, é a minha primeira vez Jogando Elden Ring Tu acha que demora Quanto tempo pra zerar? Cara, eu demorei em torno De umas 120 130 horas Por aí Mano, que live foda Tô chorando de rir Eu fico muito feliz, Davis Muito feliz que Que o sofrimento Que o sofrimento Serve de alguma coisa E aí, Luis Luis AKF Muito boa noite Muito boa noite O cara tá jogando de Saitama Por isso não Opa, perfeito Perfeito E a gente vai Só na loucura Vamos fazer o seguinte Pra onde é que a gente vai Agora Agora vamos fazer o quê? Tá, peraí, peraí, pera, pera, pera Lembrei, lembrei Aqui tem um bagulhinho Que eu quero Matar o Ricardo Não, a gente não vai matar o Ricardo Ainda não 257 horas pra zerar na primeira Caramba, Kanui O próximo é o meu desafio Zerar Elden sem desafio Sem mod Sem vontade Eu tenho uma ideia boa Desafio Que tal trocar de categoria De arma A cada boss Mano, a gente já trocou De arma De boss A gente já trocou De arma A cada boss Não de categoria Veneno dura quanto tempo Kaique, depende muito do chefe, mano Alguns chefes São mais rápidos Mas outros duram muito pouco O Godfrey, se eu não me engano O veneno dura pouco Pouco, pouco Pouco demais É, nem vale a pena usar Podridão eu acho que dura um pouco mais Mas o Godfrey tem uma resistência Bem grande a isso É, Ganuel Eu não consegui baixar esse mod, mano Já tentei trazer Mas não consegui baixar o mod Tenta pegar uma arma boa Pra sangue ou poison A gente vai pegar Ah, bem lembrado, Jack Você acabou de De me dar a ideia Pra onde a gente vai Vamos pegar aquela Aquela Lâmina curva do bandido Lá, ladrão de túmulo Porque ela já vem Com sangramento imbuído É curva Então eu posso usar Em conjunto com essa daqui E ela vai estar dando Um pouco mais de sangramento Valeu, Jack Quantas Cucres eu tenho ainda? Acabaram as Cucres mesmo? Que isso, cara? Quanto tempo vai durar a Boss Fight do Gigante Fogo? Ah, mano, uns 10 minutos Com certeza Vai lá, Kalen Com certeza Uns 10 Opa, dá pra Vamos pegar mais Com certeza Uns 10 minutos Beleza, cara Beleza, pegar Cucre pra caramba Agora vem aqui Vamos pegar Flecha de Veneno Pra caramba Gulu Gulu, voltei Me tiram algumas dúvidas Sabidinha Primeiro relacionado A conquista dos finais Tipo, eu posso fazer A quest de todos os finais E no NG+, eu não precisaria Refazer Vai precisar refazer Máximo, infelizmente Infelizmente Precisa refazer A gente vai pegar Duas coisas agora No Platô Altos Esse mapa aqui Tá me incomodando Mas eu não vou pegar Agora não A gente vai pegar Duas coisas ali A espada curva E A espada curva E O que mais que eu ia pegar A rapieira da formiga Também E aí, Stephanie Tudo bem? Muito boa noite Então, Stephanie Não é que o PS4 Em si tem um delay enorme É porque Da forma que eu Tô ligado aqui com ele Ele não tá ligado Direto na minha tela Ele tá ligado Numa placa de captura Que daí Leva pra minha tela E eu acredito Que isso gera um delay Por isso que Que tava com um delay Maior do que o que devia tá A única coisa do PS4 Que influencia São os frames Mais baixos Mesmo Mas Mas o problema aqui É mais relacionado A placa de captura Quando fui platinar O Elden Eu não aguentava mais jogar Fiquei enjoado Mas depois Depois eu joguei Só pro jogar E agora posso Serar 30 vezes Que não enjoo Tá jogando no PC? Tô sim, mano Sim, gera um delay Bem grande até Gulu Qual placa de captura Você tá usando? Tô querendo comprar uma Luiz Ela é uma NZXT Da placa de captura Eu não sei o nome dela Mas tem dois modelos Dessa NZXT Uma Full HD Ela recebe E ela recebe Informação 4K Mas ela Transmite em Full HD E tem uma Que é 4K 4K A minha é a Full HD É a mais barata Muito boa noite Satanás Seja bem vindo, mano É possível zerar O Elden Ring Sem dano? Cara, com algum glitch Talvez Isso, eu vou atrás dela Plug A rapieira da formiga Não sabia que derrotar O Margit Poderia ser tão difícil Cara, o Margit Pra prender os golpes Com aquele delay dele É treta E a segunda fase A segunda fase Não, a segunda boss fight Com o Morgoth Também é complicado E aí, Rob Tudo bem, mano? Muito boa noite Eu pegava A R Como assim? Peraí Lembrando, gurizada Que se estiverem curtindo Apesar da gameplay Sofrível contra a Renala E quiserem deixar Aquele like Eu agradeceria muito E aí, Calil Tudo bem, mano? Muito boa noite Essa é mil conto? Mil reais, mano Depois eu preciso ver Na Kabum Eu comprei na Kabum E na época eu paguei Eu acho que 390 Por aí Foi quando lançou no Brasil Tava muito mais barato Que isso Mas muito mais barato mesmo Eu não sei Se placa de captura Ficou mais cara No geral Geralmente A Zé o Gato Eu nem dou uma olhada Porque tá tudo 2000 pra cima Mas essa daí Na época Tava com preço muito bom Eu usava uma Avermídia Que não é ruim É GC311 Alguma coisa assim GC311 Alguma coisa 311 G311 G311 Por aí E essa Avermídia Não era ruim Só que ela transferia Full HD 60 Pra Full HD 60 Eu precisava De uma Que transmitisse Que recebesse 4K Pra Pra poder gravar vídeo No canal de hardware Que eu tenho com os amigos Então eu precisava De uma que recebesse Em 4K E daí Essa daqui recebe Mas a da Avermídia Pra Full HD Full HD Ela já funciona muito bem Gulo faz um vídeo Do seu setup Mano Não tem muito Ah Falando em setup O Arthur perguntou Se o Meu gabinete Ele é preto Ou ele é branco Mano Eu tinha um branco Mas Mas ele não era Não tinha a melhor Ventilação possível Então eu troquei Por um outro E agora ele é preto Mas o meu setup Ele não tem Nada demais Mas mano Não tem LED Não tem RGB pra caramba Ele é bem Sóbrio Chef Você acha que compraram Uma TV de 5K Ah Arthur Eu iria Eu iria na TV Mano Por esse valor Eu iria na TV Gulo Gulo Como chama o seu canal De hardware Peraí Deixa eu só Aqui é hardware space Tá sem vídeo Bom Quem tá aqui no canal Sabe que eu vou falar já Tá sem vídeo Há um tempo Alguns meses Mas é porque a gente Tá deixando ele show de bola Ele vai voltar Com uma qualidade Nível adrenaline Não sei se vocês conhecem O adrenaline Mas vai voltar Nesse nível de qualidade Por enquanto A gente tá A gente tá Melhorando as coisas Aqui E aí LP 27K Tudo bem mano Gulo joga com um mod Que todos os chefes São malenia LP A gente fez no canal Um Com um mod Tudo que anda E respira É malenia As pombas Viraram malenia As tartarugas Viraram E pra melhorar Porque Eu gosto de sofrer Um pouco mais Do que normal Eu randomizei Todos os itens Também Foi uma run Bem Bem divertido Que só o comentário Boa E aí Nathan Muito boa noite Você parece um pouco Com o calvo O Diego mano Foi o Foi o Diego Que me Me inspirou A começar a jogar Dark Souls Cara Sou muito fã Dos caras Ele fez aquela série Diego Souls E foi ali Que eu conheci o jogo Francisco Não tem todos os mobs Com faca negra invisível Mas tem O desafio Com todos os inimigos invisíveis Malenia E por aí vai Todos os chefes Tudo invisível Literalmente Só a gente No mapa Já pensou Que a Honey Literalmente Causou toda Claro Plug Se tem alguém Que eu desprezo Nesse jogo Mas com todo o respeito Pra não levar Dislike Dos apaixonados Pela Honey Ela é uma sacana Essa mulher Terrível Psicopata Esse mod De tudo é Malenia Como funciona a vida delas Eduardo Normalmente Os Esse mod Ele é O randomizado E pelo randomizado A gente ajusta Os inimigos Todos os Randomizados Do canal Eles sempre foram Pegando o Maliket Ou o chefe Que foram Jogando no início Com a vida E o dano dele Todos os Randomizados Foram assim Com exceção de dois É o da Malenia Porque o da Malenia Infelizmente Não tinha como Não dava Pra toda a pomba Imagina Imagina aquelas Carreatas Que ficam Cinco pombas No penhasco Não tinha como As cinco pombas Do início Ter a vida Da Malenia E o dano Da Malenia Então nesse daí Eu nivelei Por área Então a partir Do Morgoth Ali Tava todas as Malenias Praticamente iguais Todas difíceis Iguais Mas no início A Malenia Tava escalada Por área Então em Lingrave Ela não tava tão complicada E por aí vai Só que em alguns chefes Que tem duas vidas Tipo a Renala Tem duas barras de vida É Malenia Primeira e segunda fase Terminou a primeira Barra de vida Na segunda fase Malenia Primeira e segunda fase De novo Foi terrível E o outro desafio Que eu trouxe Balanceando a vida Dos chefes Mas aí foi mais Pra Pra efeito de comparação Com outros canais Que trouxeram o desafio Do randomizado Sem morrer O Esse O pessoal que fez O randomizado Sem morrer Eles randomizaram Todos os chefes E eles nivelaram Por área O Bush O lar dos games O João E outros Então nesse Eu fiz igual Tirando esses dois Randomizados Todos os outros Randomizados Do canal São com a vida E dano Do chef Originais Sem nivelar Nada Elden Ring Mas não pode Upar absolutamente Nada Bônus De não Tentar morrer Mais de 80 vezes Chef Antigamente Você fazia O canal de hardware Sozinho O Thales fazia Parte Mas não aparecia Mano Sempre foi em conjunto Mas nas gravações Quem fazia Era eu No cabum Tá 7,99 A placa full HD Luiz Cara Deixa eu ver Se eu consigo Te ajudar Aqui rapidinho Um momentinho Gurizada Peço 30 segundos Avermídia GC Acho que é GC mesmo 311 Perfeito Mano A GC 311 Que eu usava antes Pra full HD Full HD Tá na cabum Por 5 8,9 Não é ruim Ela não é ruim O único detalhe É que ela recebe Só em full HD Se você colocar Algum sinal 4K Nela Ela não vai receber Eduardo Muito Cara De coração Muito obrigado Pelo super chat Mano A interação que tu faz Com o chat é foda Irmão Parabéns Muito obrigado Eduardo Muito obrigado Mano Com grande tristeza Que me despeço Dessa live Boa noite Tecnolab Um bom descanso Mano Redis Eu passei a fazer isso Depois que eu vi As lives do João O João sempre mostrava A configuração O lado dos games Depois Depois que eu vi As lives dele Do randomizado Sem morrer Eu passei a fazer igual Então capturar O PS5 Não rola Mano Rola Mas o que Que vai acontecer É O PS5 Você consegue configurar Ele em Full HD Consegue né Nas configurações Ou eu tô louco Se você conseguir Configurar ele Em Full HD Eu tenho quase certeza Que ele funciona No PS5 Deixa eu colocar aqui O nome da placa E daí eu acho Que você procurando No YouTube Se ela funciona Com ele Você encontra Eu acho que sim Mas você não vai poder Colocar o PS5 Em 4K Você vai ter que deixar Ele em Full HD E aí Lucas Tudo bem mano Cara faz um desafio Que nem eu fiz No Bloodborne Fui na DLC No Ninja mais 5 A cada morte Eu tinha que tomar Um shot de tequila Cara eu não bebo mano Eu não bebo Eu concordo Que seria divertido Mas eu não bebo E aí Lont Tudo bem mano Muito boa noite O que que faz Gostar tanto de Elden Cara é meu jogo preferido Mas além disso Eu acho que ele é O melhor jogo Ele é o melhor jogo Que eu já vi Que eu já vi Eu posso não ter visto Alguns então Vamos considerar isso Ele é o melhor jogo Que eu já vi Pra fazer desafio Simplesmente o melhor É Você consegue Pegar Tem 300 tipos De arma diferente Não quer usar arma Tem invocação Não quer usar invocação Tem consumível Não quer usar consumível Tem Aí eu acho que acabou Mas tem muita coisa Dentro de cada De cada categoria Então dá pra Fazer de muitas Formas diferentes Aí eu acabo Não enjoando Se eu jogasse o Elden Sempre tudo liberado De repente eu Eu esperaria DLC sem jogar Tanto e tal Mas fazendo desafio É uma coisa Que eu curto bastante E E uma outra coisa É que tem sempre Alguém no chat Que sabe alguma coisa Que eu não sei As vezes sabe Algum item Que eu nunca cheguei A usar Algum consumível Ou alguma invocação Ou algo assim Então é bacana Me colocar em situações Terríveis Durante o jogo E as vezes Alguém do chat Sabe uma forma Bacana de passar Como vocês estão vendo No canal A gente não Não começa os desafios Com muito plano É meio que Descobrindo na hora Como é que a gente vai Passar com cada desafio Então é bem bacana As vezes as dicas do chat Por aí vai Tem umas dicas merda Com todo respeito Chat Adoro vocês Tem umas dicas Que são horríveis Né A lança do mog Não foi a pior Mas a lança do mog Em alguns momentos Foi terrível O martelão Foi o pior Sem sombra de dúvida Mas tem muita dica Boa também Muito obrigado Guga Muito obrigado Mano A cada morte O gulo bebe Um gole d'água Nunca vi esse homem Bebendo água Eu também não bebo água Estou brincando Água a gente pode fazer O Arthur O que fez o desafio Em coop Lá comigo Ele tem que fazer Um desafio bebendo água Do jeito que é véio E tem incontinência urinária Ele não ia conseguir Terminar live Não O urso manco O chat As vezes vem com cada pérola Porque assim Eu sei Eu sei Que a maioria Das dicas São E aí Krieg Tudo bem mano Krieg machine Seja muito bem vindo Eu sei Que tem Algumas dicas Que a galera dá Que são pra ajudar Eu não sou louco Eu entendo Que a pessoa As vezes Usou cada arma Usou uma arma E pra ela Funcionou E daí eu entendo Que ela quer Dar essa dica Só que o problema Dos desafios Na maioria Das vezes Não é o dano Que eu tô dando A maioria Das vezes É a limitação Que a gente Tá tendo Que nos ferra Por exemplo Quando a gente Tava jogando Elden Ring Só com Elden Ring Com todo mundo Invisível Malenia Invisível Godfrey Invisível Todo mundo Invisível Não dava pra ver Ninguém Eu precisava Necessariamente De armas Com dano Em área Porque eu não sabia Onde o chefe Tava E daí Vinha alguém Com todo respeito Vinha um bostinha Não tô dando nomes Mas Com toda intenção De ajudar Eu entendo E me mandava A clássica Não Rios de sangue Mais 10 Com mímico Passei de prima Mas no meu Tá tudo invisível Não é que eu não Quero usar Mas no meu Tá tudo invisível Não vai dar Pô Não tem como É simples Então eu falo Mano Não vai funcionar Mano Não vai dar Não vai dar Desse jeito Gulo está pertinho De pegar a espada Do ladrão Isso Jack Tô indo pra lá Mano Com todo respeito Não Porque assim A pessoa Sabe que não vai funcionar A pessoa Ela sabe Que não vai funcionar O que ela quer É mandar É mandar no chat O seguinte Um rios de sangue Mímico Passei de primeira Ela só quer mandar O passeio de primeira É só isso Que ela quer Aí eu fico Pô Não vai funcionar Mano Queria mandar merda Mas não posso Mas é isso Um desabafo Exatamente Diego Sabe A rios de sangue Com o mímico Pra quem manja de PC Entende o que eu vou falar Sabe quando a pessoa Fala pra você assim Cara Eu queria jogar um Elden Em Full HD 60 Né Full HD 60 Uma qualidade alta Descobri quem é Ganuel Em live Não teve essa ainda Mano Teve só em vídeo Então eu acredito Que você não descobriu não Mas Imagina que você Tá montando um PC E você fala Não Eu quero jogar Elden Em Full HD 60 Tranquilinho ali Nada demais Aí o cara te manda Ah precisa de 9 4.090 É a mesma coisa Tô tentando passar de um chefe Como é que eu faço Rios de sangue mais 10 E mímico mais 10 É um Sherlock E aí Jonathan Tudo bem mano Qual a melhor arma Com ataque em área Qual a melhor arma Com ataque em área Sem ideia A melhor arma é É alguma foice Ou uma lâmina gêmea Com a chama negra Ataque em área Ah essa daí Sem dúvida E se for um inimigo Muito grande A Vuvuzela Comprida lá Que manda as bolhas Eu não me lembro O que eu usei Pra matar a Malenia Jack Eu cheguei lá mano Com a espada do Radan Firme Forte De que eu ia deletar ela E ela me matou 40 vezes quase Aí eu troquei Pra rios de sangue E matei ela A maldita Me dobrou Acontece Opa Gui A Malenia me dobrou Mas assim Eu admito Que eu fui cagão Na primeira vez Que eu joguei Eu fui cagão Porque eu tava em live E era uma das primeiras lives Do canal E eu fiquei com aquilo Na cabeça Se eu morrer muito Pra Malenia O pessoal vai sair Vai dropar Não vai gostar Então eu acabei trocando Com medo Que o pessoal Que tava na live Saísse E eu fiz merda Eu deveria ter Ai Deus Eu deveria ter insistido Derreti a Malenia Com o Tornado Da Chama Negra Edição pro Gulu Fazer desafio A cada morte Uma flexão Aí a gente vai ficar Muito asteric No fim da live Qual boss principal Você acha Pera aí Qual boss principal Você acha pior Do que todos os outros No quesito aparência E boss fight Mano No quesito aparência O que eu acho pior Putz No quesito aparência Pior de feio De mal feito Cara Pior de feio Eu não sei te dizer Eu acho todos Bem legais O servo É O servo Bem lembrado Gabriel O servo Eu acho mais feio E a E o pior Em relação A gameplay Eu acho Placido Sax A segunda fase Dele é Insuportável De chata Não é difícil É chata Porque ele não Para de teleportar É um inferno É exatamente Guga Exatamente E aí Maclaus Tudo bem Mano Muito boa noite Tô jogando pela primeira vez E é foda Como o jogo Se caga Para build De fé No começo Mano Build De fé No início Eu acredito Que é a mais difícil Maclaus Build De força E fé É muito boa Build De fé É guerreiro Build De fé É campeão Rios De sangue Funciona Sem o mímico Mano Funciona Mas aí Depende Não é que depende Bastante Mas aí Vai Vai exigir Que você Tenha pego O moveset Do boss Minimamente Porque assim Com o mímico E a rios Um mímico Com rios de sangue E você com rios de sangue Contra a malênia Enquanto o mímico Atraiu ela Você vai lá E manda a habilidade Nas costas dela Agora Sem o mímico Você ainda pode Mandar a habilidade Mas Você vai ter que Ver as aberturas No No moveset dela O bom da habilidade Da rios de sangue É que dá pra Parar ela no meio Você pode só Dar dois cortes E parar Comecei logo Pela mais difícil Uma cláusula Eu acho a mais difícil Agora Tem um pessoal Que vai falar assim Fé não é difícil É apelona Você pode fazer tal coisa E tal coisa E tal coisa Se você olhar no youtube Sem sombra de dúvida Agora Jogando pela primeira vez As cegas Fé é a mais difícil Na minha opinião Google Sou o hater profundo Do gigante de fogo Mano É que o gigante de fogo Eu concordo Que a segunda fase dele É chatíssima também Mas o gigante de fogo Ele Eu sei que a vida dele é alta Mas ele sangra E congela mais rápido O Placido Sax Ele tem uma resistência A sangramento Que parece que você Tá batendo em pedra Fé é a mais difícil E magia A mais fácil Já pensou em fazer o desafio Os comandos invertidos Wesley Ainda não mano Mas aí eu posso virar O monitor também Ainda não Seja muito bem vindo mano Mas esse eu nunca pensei em fazer Mas então Luiz Foi Eu mandei na hora errada essa Mas deu pra entender Tá Essa aqui é um 118 Pera Qual que é mais forte 3 mais forte Tá Vem aqui Não, não, não Sai daqui Sai daqui Que ontem sem querer Eu upei uma arma aqui Ontem a gente treinando Eu upei uma arma nele Então Deus me livre Aqui eu não tenho nada É Ash of War Aqui Essa Não Nessa daqui Tá causando 57 Vale a pena Trocar Mesma coisa Não Valeu a pena Curioso Eu pensei que ia escalar mais De repente é melhor deixar normal mesmo Sem sangramento E daí ela dá um pouco mais de dano Ou vamos ficar com a outra Tô na dúvida agora Qual a arma que tem o dano físico mais forte Mano, talvez a Talvez aquela O martelão, né Eu não tenho certeza Alô, Luiz Muito boa noite, mano Vou pegar o medalhão Tá Será que eu consigo Ficar leve Com uma capa Ou não daria Pra fazer isso Convor de Cintril Vai rolar Ou é só um sonho distante Terça-feira Sem ideia Terça-feira, mano E aí, Gui, tudo bem? Vai até que horas hoje? Mano, hoje não vai até muito tarde, não Hoje não vai até muito tarde Cara, vamos sair daqui Eu acho que eu vou usar a build Do jeito que a gente estava usando Tem que aqui dar um pouco mais de dano Vamos manter assim por um tempo Vamos aqui, rapidão Pegar o talismã de fé Qual boss você quer muito na DLC Plug qualquer um Com três fases Infelizmente Eu vou tomar um spoiler Porque eu vou estar fazendo em live E algum arrombadinho Com todo respeito Que Que vai ver em outro canal Ou vai jogar antes Vai chegar aqui Perguntando se eu já cheguei no chefe De três fases Ou eu vou derrotar o chefe E ele vai mandar Se prepara agora Vou tomar o spoiler Tudo bem Mas eu queria um chefe De três fases Não muito tarde Três da manhã Sangramento Fica melhor com o arcano Red, a gente fez o teste Eu pensei que era destreza Mas eu estava errado É arcano É, o arcano Vai fazer o sangramento subir mais A destreza vai aumentar O dano da arma E o arcano Vai aumentar o sangramento dela E aí, Túlio Tudo bem, mano? Deixa muito bem-vindo Que dia vai lançar a DLC? Mano, eu acho Que ainda não tem data Infelizmente Gulo, o que acha de um spoiler? Apaga o comentário Dá um aviso Dois, uma silenciada E três Arthur Então, eu vou pedir Eu vou deixar avisado Sem spoilers fixado Se a pessoa mandar um spoiler Dá pra ver Quando ela mandou na sacanagem Quando não mandou Aí, eu vou decidir Pra onde a gente vai mandar Essa pessoa Na lore, quem tu acha que ganha Marika ou Renala Mano, considerando Considerando o Renala no auge E Marika Bala Bala é ótimo Barra Radagon no auge Meio que eles acabaram a guerra Porque eles não estavam conseguindo Se finalizar, né? Independente de quem ganhe essa Eu acho que é bem pau a pau Renala no auge E tal, né? Queria só a Matriarca E o Mestre da Malena Na DLC Pensando em pegar a Extra Plus Pra jogar o Bloodborne E o Neo Mas pagar 400 É alto Ganuel É a quinta vez Que você tá mandando A mesma mensagem Em lives diferentes ainda Então assim Eu não vou ler Esta piadinha De quinta série Meu amigo Essa piadinha De quinta série Não vai ser lida O que ela pode fazer É acarretar Numa silenciada De repente Não sabemos Não sabemos Mas fica a dica Já pensou em ver Kylid na DLC Antes da podridão Seria bacana, né? Mas eu acho que não vai Se passar no passado Ou alguma coisa do tipo Eu acho que não vai Pode passar Mas eu acredito Que não vai ter passado Ou futuro Ou algo assim Eu acho que a marca A Radagon ganha Afinal o Radagon Já acabou Ah Tá Tuxê Só deixar os moderadores Banir aqui Exatamente Os moderadores Eles vão estar Fortemente armados Durante a live Pelo amor de Deus Caso alguém entenda errado Armados No sentido De poder silenciar, né? Hoje em dia Temos que deixar explicado Gulu O que fazer Quando eu não quero Ter uma espalha da DLC Até eu comprar Mas eu também quero ver Você jogando Stephanie Fica tranquila Vai ficar tudo salvo Pode jogar primeiro E depois assiste Pra não tomar spoiler Ricardão vs Mog Cara Ricardão vs Mog Eu não sei dizer Em quem que eu Botaria as fichas nessa E aí Albin Tudo bem, mano? Muito boa noite Eu não vi não Eu não vi não Eu tô com medo De isso ser um trocadilho Provavelmente é Eu não vi não Opa Opa Confiança E depois E depois matam Um por um O Blyde Que cuidou Ela desde criança Ela mata um Valeu Falou Blyde Obrigado pelos serviços E uma boa noite E aí Pedro Muito boa noite Ricard vs Radan Aí o Radan, mano O Radan é dito Como um dos mais fortes Agora vamos bater um papo Vamos falar de comida Gurizada Qual que é a comida Favorita dos senhores Qual a diferença De dano elétrico E dano sagrado Escala com o mesmo atributo Aí que A diferença vai ser Nos chefes, né Alguns Alguns chefes Tem mais resistência A dano sagrado Então se você tiver Um dano elétrico Vai dar mais dano E algumas Tem resistência A dano elétrico É É É mais Por isso mesmo É Dano de fogo Ele também aumenta Com fé, né Com O O atributo fé Ele aumenta dano de fogo Dano de raio Se bem que dano de raio No Elden Não, né Tem algumas De raio no Elden Que escalam Com força e destreza Só Nem fodendo Que dá pra fazer isso Dá, mano Normalmente Eu gosto de matar ele Na raça Mas E aí, Fábio Muito boa noite, mano Mas Level 1 Sem upar arma nenhuma Todo tipo de sujeira Que eu conhecer Eu vou usar O ferreiro lá Quem mata É a Rani mesmo Deu essa impressão Quando joguei Eduardo Eu não sei te dizer, mano O que eu vi É que tá cheio De faca negra Na volta, né Tá cheio De faca negra Na volta do Do Iji E a Rani Que controlava Controlava não, mas Contratou os serviços Dos facas negras, né E você não quer ver Na DLC Cara, essa é uma boa pergunta Eu não quero ver Na DLC Opa Só mais um apertão aqui Eu não sei te dizer É uma ótima pergunta Os amigos me indicaram Espada Blasfema Compensa? Compensa, mano Muito boa Não quero ver Dragão na DLC A Rani Manda facas negas Pra matar o Blide E o Iji Só que o Blide Não morre Ah, é? Eu não sabia disso Até que horas Vai a live? Pedro, a gente vai jogar Mais um pouquinho, mano Hoje eu não vou avançar muito Eu comecei um pouco Mais cedo por isso Vai demorar Bastante aqui, gurizada Que tal a gente Fazer uma enquete? Peraí Eu tô tentando mexer o mouse Não, não vou mexer o mouse Aí eu ousadia demais Eu vou mexer no chat aqui Vamos deixar Só quero ver Só não quero ver God's King E aí Rodolfo Muito boa noite Samurai versus lanceiro Qual o melhor? No Elden No Elden e Samurai Solta a enquete Não dá, Jonatas Eu tô com medo De mexer aqui no teclado E no mouse E o meu cara Fazer algum movimento E eu ser descoberto Na vida? Lanceiro Lanceiro a massa Sem sombra de dúvida Lanceiro acerta Da esquina A lança da Eleonora Vale a pena usar duas? Vale sim, Red Bate nele aí Que ele não vai fazer nada Aonde eu consigo essa magia Pra copiar essa sujeira? Maclaus Eu já abro o mapa Aqui, dá pra abrir Essa magia fica num Num rola bosta Que ele fica aqui Nesse lugar Fica aqui Atira com arco e flecha De longe nele Porque ele é daqueles Que fica sumindo Se você chegar perto Eu também não gostei Plug De colocarem dois chefes Separados Na mesma área Não curti muito não E aí Davi Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo Esse vai morrer dopado Vai, vai demorar muito Vai, vai Vai demorar demais Quero ver o cebolão Na DLC Tomar até o suco No final a gente poderia Riscar bater nele, né? Mas eu não vou fazer isso Porque eu não... Se a gente levar um golpe Morrer e eu tiver Que fazer isso aqui de novo Então, a boss fight Deles separados Eu gosto Até a do Big Mac Do maiorzão Eu acho ela legal Eu não gosto Eu não gosto de enfrentar Os dois juntos só Porque a impressão Que eu tenho É que a From Software Não pegou uma boss fight E fez com dois chefes Pra funcionar direitinho Ela pegou dois chefes E jogou numa boss fight E aí não Me agrada tanto Exatamente, Arthur Assim que a gente terminar De matar esse cavaleiro A gente já vai estar Entrando na DLC Era o plano Será que a DLC Vai ser uns 200 reais? Cara, eu acho que Vai ser perto disso Eu acho que vai ser Perto de 200 Esse jogo antigo Da From Software Custa 200 250 ainda A DLC do Do mais atual Eu acho que vai ser Uns 200 Ainda mais pelo tamanho Que ela deve ter E aí, Zete Tudo bem, mano? Também senti isso Com os cavaleiros do Crisol A boss fight É mais treta Mas o cavaleiro do Crisol Como ele tá de armadura A dupla da pele divina Além de serem dois chefes Diferentes Na mesma arena Eu acho que Eles terem copiado Três Chefes Com sobrepeso Iguais E três magrinhos Iguais Eles poderiam ter dado Uma variada Porque é um humanoide Eu sempre falo isso Porque ele é um chefe humanoide Quando bota Dois, três caras Iguais Você fica Pô, é produção em massa? Aí fica meio estranho Agora, como o do Crisol Tem um capacete Eu não tenho Essa birra inicial Vai valer os 200 contos? Eu também acho que sim, mano Qual chefe você tava falando? Matheus O que eu não curto muito É a dupla da pele divina Porque parece que pegaram Dois chefes separados E tacaram numa Numa boss fight Não sei dizer Sem ideia Eu não cheguei A ver nada Sobre isso Já foi metade Hein? Ah não É o que eu quero dizer Matheus Eu me expliquei mal Sabe o Dark Souls 3? Peraí Se não sabe Deixa eu explicar De uma forma fácil Dark Souls 3 Na DLC Tem uma boss fight dupla O príncipe Demônio E o príncipe Eu esqueci o nome deles Enquanto um tá atacando O outro que fica Fica meio no background E tal Sabe É um negócio muito coordenado É bacana Da forma que eles funcionam A Godskin Pegaram dois chefes prontos E se vira Só se vira Na sua Godrun Vai ter o Demons Arthur Primeiro eu vou fazer O Dark Souls 1, 2 e 3 Sem morrer Sem morrer Não sem tomar hit A Godrun Se eu não me engano É sem tomar hit A gente vai fazer 1, 2 e 3 Sem morrer Beleza 1, 2 e 3 E Bloodborne Show 1, 2, 3 Bloodborne E Sekiro Quando todos esses Estiverem redondinho A gente vai pro A gente vai pro Demons Esse pó só tem de veneno Ou tem outro tipo Podridão Cadu eu acho que só veneno Mano Ah o Lotric e Lorian É legal também É que o Lotric É mais um Um Damian Maia Mochilado no No Lorian É mais um powerbank Que o maldito Gulo não acha melhor Fazer o Sekiro primeiro Arthur é que ele é O mais difícil mano Então se eu for esperar Eu ficar muito bom No Sekiro Pra trazer o resto Eu vou acabar demorando Eu acho que o Dark Souls 1, 2 e 3 O Dark Souls Eu já joguei bastante Então acho que não vai ser Tão complicado O Dark Souls Eu não tô com medo De chefe Eu tô com medo Da arena De me matar Ficar preso com Cachorro Coisa assim O Dark Souls 2 Eu vou ter que dar Uma treinada E o 3 Eu acho que a gente Vai ser o que vai Treinar menos Então como esses Eu meio que já tô Engatilhado Eu vou focar nesses Aí depois no Bloodborne Que eu acho mais fácil Que o Sekiro E daí depois Vem o Sekirão Faz sentido os Godskins Reviver do nada Plug Se tiver uma explicação Eu não sei dizer mano E as sombras de Arnon Que você acha Uma merda Uma merna Merna é foda Uma merda Eu não gosto Daquela boss fight Não mano Mas aí é a opinião pessoal Às vezes Eles até são Sincronizados Eu não lembro muito bem Da boss fight Mas eu acho Que 3 chefes É meio É meio tipo assim Vamos tapar um buraco Aí eu não sou muito chegado 3 chefes não 3 inimigos comuns Que eles jogam Dentro de uma arena Eu acho que é meio Pra tapar buraco Tipo no Elden Quando eles botam Aquelas cavernas Só que daí eles são Mais fáceis no Elden Aqueles 3 cavaleiros De cristal Eu acho que Uma boss fight Com um cavaleiro De cristal Tá bom Uma com 2 cavaleiros Eu já entendi Que tem muita gente De cristal Aí uma com 3 Eu achei que pesaram a mão Só gosto das runas Do espelho divino Mas assim Eu não Chefe repetido É uma coisa Que eu preferia Que não tivesse Mas é uma coisa Clássica do Souls Então é uma coisa Que o pessoal Já tá acostumado No Dark Souls 1 Tem muito inimigo repetido No Dark Souls 2 Tem muito inimigo repetido No Dark Souls 3 Tem inimigo Souls 3 Tem uns inimigos repetidos Lua de Borne Tem inimigo repetido Então No Sekiro No Sekiro Foi onde começaram Os inimigos EAD A Monja EAD E tem outro São dois E depois a gente Encontra a versão Presencial do chefe Ou é só a Monja Tô na dúvida agora Tem quantos inimigos EAD No Sekiro É só a Monja É Então foi o primeiro Ela foi o Foi a precursora Do Godfrey Aqueles gatos de pedra Repete Então O gato de pedra Não me incomoda Porque se alguém Esculpe o gato de pedra Dá a vida E é isso Ele é um Guardinha da catacumba O que é EAD É a distância Kanui Ela ali É a Monja A distância A única coisa Que me deixa Tipo assim Pô Preferia que não fosse É quando o chefe Ele é meio humano E daí repete A mesma aparência Ou claramente Ele O Godfrey O Godfrey não O Godric O Godric E aquele Godfrey Que tá na prisão Pô São São iguais Eu entendo que são familiares Mas podiam mudar um pouquinho Pelo menos a voz Dito isso O Elden ainda É o meu Souls preferido Meu Souls não Meu jogo Primeiro o Dark Souls 3 Gabriel Primeiro o Dark Souls 3 Pra você ter uma experiência Parecida E depois o Sekiro Pra você perder os cabelos Faca negra Ou espada blasfema Pra full fé É Espada blasfema Mano Espada blasfema Com certeza Ah A faca negra é boa Mas a habilidade Da espada blasfema Tira um dano muito alto E recupera sua vida Quando você acerta Falou GK Muito boa noite mano Elden Lies né chefe O resto é só Videogame O Lies é Muito bom Gosto muito Tranquilo Jack Qual o melhor boss De Sekiro Pra tu Eduardo Em aparência O Dragão Divino Dragão Divino Eu acho o chefe Mais bonito Da história Do Souls E em gameplay O pai coruja Da memória Esse aqui eu não achei tão difícil Eu acho muito mais fácil dar parry Com arma do que rolar pra esquivar Putz mano Eu sofri Eu sofri bastante Três da madruga Três da madruga Opa mano Você mora onde? O pai coruja merecia uma arena Mais épica Aqueles Haha No hit Gurizado Arrumbado Que filho da mãe No hit E nem fui percebido Uma dádiva Dos ninjas Portugal Portugal Falou urso Muito boa noite mano E o demônio do rancor Cara O demônio do rancor Dos que eu enfrentei Eu acho ele o mais difícil Mas eu acho ele o mais difícil Sem necessariamente Ter a melhor boss fight O pai coruja Depois que você pega O moveset dele É simplesmente espetacular Mais ética essa morte Do que a do pobre Cavaleiro Cariano Usando uma bola gigante Tem que iria mais difícil Porque não tem Poção, invocação Armas, treinamentos roubados Etc Cara E pra mim Pessoalmente Eu sou o contrário Do Shaolin O Shaolin Ele comentou Que ele é bom de parry Eu sou alérgico a parry Eu sou terrível no parry Eu demorei muito Pra pegar o jeito Demônio do rancor Eu achei difícil e chato Acho que é a única Luta de Sekiro Que eu não curti Eu gostei muito da lore Eu gostei muito do design Do Do demônio do rancor A lore eu achei muito legal mesmo O Sekiro O Sekiro Na minha opinião Ele é o Souls Eu sei que tem gente Que não considera a Souls Mas O jogo da From Software É difícil Vamos assim Eu acho que eles acertaram Muito bem Tudo bem que Deixa eu terminar meu argumento E depois eu completo É Eu acho que eles acertaram Muito bem Na forma de contar A história do Sekiro Porque você ainda Tem que ler muita coisa De repente Ainda tem que ir no Youtube Pra entender Uma parte ou outra Mas você pega Muita coisa fácil Eu achei isso muito legal Eles tiveram que sacrificar Uma coisa pra isso A personalização Então o seu personagem Ele é alguém Pronto já né Pra fazer sentido Na história Certinho Cutscenes E por aí vai Coisa que seria difícil Fazer no Dark Souls Blood ou Elden Então acho que no Sekiro Eles mandaram muito bem Na forma de contar a história Mantendo um mistério E a única coisa Que eles tiveram que sacrificar Foi o Foi a criação do personagem Mas no geral Eu acho muito bom O Elden é meu preferido Mas o Sekiro Ele tá assim A um pelo de distância O Sekiro é muito bom Vai ter outro tipo De Elden Beast Tipo de sangue Não sei dizer plug Boa pergunta De chefes é complicado Prever alguma coisa Mas eu acho Eu acho que vão ter chefes Considerando o Miquela E o Godwin O Godwin Eu acho que os chefes Da DLC devem ter Cara devem ser bons De magia Ou pelo menos Resistente A A dano sagrado No caso do Godwin E E o Miquela A maioria dos encantamentos Que a gente aprende com ele Ou disse que foi ele Que ensinou A gente precisa de Inteligência e magia Então ele deve ser Bônus Os Paranauês Não deve dar tanto dano Nele A mecânica do Mikiri Faz as lutas ficarem Muito épicas Você jogou Lies of P A questão de parry Lá deixa o jogo Muito de boa Shaolin Eu joguei Mas ele não Eu não Eu não me adaptei Muito bem A gameplay Eu achei que a esquiva Ele ficou devendo muito Eu não achei o jogo Terrível Mas eu achei o jogo Só bom Só bom Não achei espetacular Como Como alguns fãs acharam Peraí Você acha que seria legal A DLC ser um Prico Acho que não Eu gostaria de resolver As pendências Do Mikela E do Godwin E daí deixar tudo Fechadinho Eu não vi essa parte Do game até agora Deve ser late full game Maclaus Essa parte aqui Tá mais pro meio Tá mais pro meio Sem ideia Eu acho que eles Não vão mudar Gameplay não Pelo menos Eles não fizeram Nenhuma vez Até agora Eu acredito que não E aí José Carlos Muito boa noite Seja bem vindo A DLC do Elden Vai sair esse ano Eu acredito que sim Bom gurizada Agora Batalha épica Né Nosso Paisão E a gente Com uma arma De sangramento Nosso dano Tá espetacular E eu sei Que um golpe Me mata Isso que é o pior Ah Que vacilo Cresci o olho Cresci o olho Pra cima dele A gente vai fazer Sem tomar hit Gurizada É agora Carreguei tudo Pra agora Pera aí Vai ser sem tomar hit Mas Eu vou usar Isso daqui Né Só pra Só por segurança Cresci o olho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Agora se a gente levar o golpe já era. Vamos. 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 Contra o Margit, eu não vou entrar aqui porque eu vou começar a criar flecha de sangramento contra ele, tá? Por isso, a gente não vai enfrentar agora. Matou o Radan? Não, mano. Lá eu vou usar flecha de sangramento também. Flecha de sangramento e flecha de veneno, eu vou ficar alternando entre eles. Tá fácil, tem que ser randomizado o quarto, adeus me livre. Gurizada, amanhã a gente vai terminar um desafio em co-op randomizado, tá? Miguel Augusto, muito boa noite, mano. Batalhas que eu queria pra DLC seria a Malena e Michela juntos, mas a luta bem feita. Radan 100% lúcido, sem sofrer. Tá todo aos pedaços, né? Ei, Astraf, muito boa noite, mano. Thiado Wi-Fi, seja muito bem-vindo, cara. Mas, gurizada, é isso. Fechou? Zero, hoje eu tô treinado, mano. Hoje eu tô treinado. Eu caí com vontade nessa. Mas hoje eu tô treinado. E aí, peixoto escroto, tudo bem, mano? Muito boa noite. Cara, a gente vai encerrando a live por aqui. Muito obrigado a todo mundo que chegou no canal hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu pela presença até quase uma da manhã de domingo. E a gente se vê amanhã, beleza? Começa às nove. E na terça tem co-op de novo. Não esquece de deixar as músicas na descrição. Eu sempre esqueço disso, né? É... Deixa eu fazer isso agora. Peraí. Peraí que eu vou botar na descrição agora. Eu sempre esqueço. O nome das músicas tá aqui. Tá, peraí. Salvar. Pronto, Curizada. Todas as músicas estão na descrição. Amanhã tem o doidão lá. É ele mesmo. Tem o nosso idoso. O incontinência urinária preferido. Fechou, Curizada? Muito obrigado pela presença. Um bom descanso. E todos que chegaram hoje, sejam muito bem-vindos. Obrigadão. Até a próxima.